21ª Reunião Plenária Ordinária do CalBrasil, e vamos retomar o trabalho interrompido ontem, às 19h, no segundo capítulo do projeto de Código de Ética e Disciplina, do CalBrasil. Eu peço que os colegas da técnica aí que coloquem o texto na tela, no capítulo segundo, obrigações com interesse público. Senhor presidente, só uma questão de ordem que ficou uma proposta minha de ontem para hoje, em relação ao princípio do item 1. Deixamos para depois? Se já estiver harmonizado, fazemos imediatamente. Eu estou colocando aqui para o Zé Mauro, não sei se ele achou, só um minutinho. Mas pode continuar. Já acertou com a comissão? Não, não. Não conseguiram chegar a um acordo, não? Não, não. Mas eu posso tentar de novo com o nosso coordenador e tal, que ontem ele estava... Talvez seja melhor apresentar a comissão, porque se tiver algum ajuste para que harmonize, que possibilite a convergência, já seria simplesmente acordado. Mas passa, por favor, e conversa com o colega Napoleão para ver se há convergência. Enquanto isso, nós vamos desenvolvendo aqui, assim que colocar o material na tela. Pronto. Nós estamos no primeiro parágrafo dos princípios que tratam das obrigações com interesse público. O colega Gislaine. Não sei se está... Bom dia. Bom dia a todos. A proposta era de transformar os dois primeiros parágrafos em apenas um. Tem o texto aqui para a sugestão. Na verdade, não altera o conteúdo. Então, eu acho que também não precisaria passar aqui pelo pleno, na medida em que a gente entregou a sugestão por escrito. Ah, é o mesmo texto, apenas a sugestão de fazer um parágrafo apenas. Ah, entendi. É simplesmente unir. Exatamente, sem alteração nenhuma do mérito. Certo, certo. Eu consulto aqui a... Não há problema, então. Zé Mauro, por favor, pode tirar a separação e unir num parágrafo só? Não, não. O primeiro com o segundo. Só que aí vai ter que mudar um pouco a entrada... Muda um pouquinho a redação, presidente, mas é só redacional. Bom, esse... Bom, tudo bem. No segundo parágrafo... É, juntar o segundo ao primeiro. No segundo parágrafo, havia também destaque dos colegas Laércio e Fernando Diniz. Laércio? Abre mão. Abre mão. Colega Fernando Diniz. A minha sugestão era justamente de juntar o segundo com o terceiro parágrafo. Ah, é? Então vai ficar um parágrafo só. Vejam só, posso dar uma sugestão? Dar uma sugestão. Nós somos arquitetos, claro que muitos de nós escrevem muito bem e tudo, mas essas, por exemplo, essas duas sugestões da colega Laércio e do colega Fernando Diniz, são, vamos dizer, típicas daquelas que nós podemos deixar para a revisão linguística e tudo. Se os colegas concordarem, fica nos parágrafos que já estavam antes, para não privilegiar um ou outro, fica nos três parágrafos mesmo e deixamos a critério com uma nota. Por favor, depois de sócio-ambiental, José Mauro, coloque uma nota só, nota, sugestão, sugestão, fusão dos três primeiros parágrafos, tá? Pode ser assim, Fernando e Gisleine? Ótimo. Obrigado. Então, passamos para as regras. Fusão dos três primeiros parágrafos. Passamos para as regras. O colega Fernando Diniz pediu para destacar os itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. A minha sugestão é, depois da regra, no final do parágrafo 2.2, da regra 2.2, acrescentar, vírgula, considerando a harmonia com os recursos ambientais e naturais. O Zé Mauro, saiu da, não está, na regra 2.2, né? 2.2. Seria acrescentar essa frase, considerando a harmonia com os recursos ambientais e naturais, vírgula, bem como com um patrimônio histórico e artístico nacional. E aí, cortamos todas as regras 2.3, 2.4, 2.5. Pode repetir depois de recursos, Fernando. Com os recursos ambientais e naturais, vírgula, bem como com o patrimônio histórico e artístico nacional. Bom, aí vai vir, eu me lembro, na discussão do seminário, aquela solicitação que houve, estadual, municipal, vai ficar um pouco longo aí. Estadual, municipal ou de reconhecido interesse local? Se for para cortar os demais, né? É, podemos vir uma frase para, um termo para, porque eu acho que está muito repetitivo. Dá para a gente cortar a regra 3, 4 e 5, né? Nota cada só, deixando, colocando os pontos ali, né? Sim, mas eu só estou lembrando que nós acolhemos no seminário nacional uma solicitação que veio de vários estados, pedindo para que incluísse também o reconhecimento aos patrimônios. Além do nacional, estadual, municipal ou de reconhecido interesse local? Vai ficar um pouco longo, estava num parágrafo só. Mas vamos lá, Zé Mauro, coloque aí para a gente poder apreciar, para os colegas conselheiros poderem apreciar. Só um instantinho, Napoleão, só um instantinho, Fernando. E... Ou de reconhecido interesse local. Ou de reconhecido interesse local. Aí, por favor, você taxa aí o 2, 3, 2, 4 e 2, 5, não é, Fernando? Não. Diniz. Taxa os 2, 3, 2, 4 e 2, 5 para ficar a proposta completa. O colega Fernando Costa. Eu entendi a sugestão do Fernando Diniz, que não tem no sentido de enxugar a proposta de Código de Ética, mas eu tenho a impressão seguinte, Fernando. Ao fazer essa subdivisão, a comissão está propondo estabelecer regras e assuntos aparentemente iguais, mas que podem haver denúncias em separado de cada um desses itens. Eu acho que eles ficando em separado, fica mais fácil depois apenar com falta no item 2, 3, no Código de Ética, no 2, 4, no 2, 1, e aí fica mais fácil de fazer, fica mais didático de fazer essa extremitação do processo de ética. Entendeu, Fernando? Claro que enxugando reduz o tamanho do Código de Ética, mas nesse caso aí eu acho que é importante estar separados, que aparentemente eles são muito próximos, mas há infração a cada um deles, pode haver infração a cada um deles separadamente. Inclusive a associação de dois ou mais itens pode levar a um agravamento ou o contrário, sabe, Fernando? Então aí eu tenho a impressão que a técnica de apreciação deveria prevalecer sobre o estilo. Bem, colega Napoleão. Os argumentos a favor e contra essa proposta já foram explicitados claramente. Eu só queria acrescentar que o item 2, 3, ele fala da preservação do patrimônio público, que não é só o patrimônio histórico, mas, assim, digamos, todos aqueles bens que pertencem ao poder público também. Tudo que é patrimônio. Essa regra 2, 3, ela inclui, por exemplo, a atuação do arquiteto como servidor público, em relação a até, digamos, uma hipótese, assim, posso dizer, um caso de uma licitação, em que ele é o responsável por aquela licitação. Então, ele tem que fazer aquilo visando a preservação do patrimônio público, e não a sua dilapidação. Então, tem esses casos que são específicos. Nós já avançamos na comissão, só para corroborar com a colocação do conselheiro Fernando Costa, nós já avançamos com a gradação das sanções. E, para cada um desses artigos aqui, há uma sanção, que é uma advertência. Quer dizer, digamos, num processo em que o acusado, ele é acusado de infringir os três artigos, então, são três advertências que, somadas, já vão lhe dar um agravante. Isso já se transforma em outro tipo de sanção, que pode ser uma suspensão, entende? Então, assim, é exatamente por isso que está essa subdivisão. Porque, para cada... Deu para entender. Para cada um vai caber uma sanção a mais. Entende? É só por isso. Bem, colega Fernando, Diniz, compreende a intenção da comissão que sugere a permanência? Eu compreendo, mas eu acho que isso torna o texto... Porque, se a gente vai julgar, criar um código de ética, eu acho que deveria ser enxuto, claro. Ao invés de criarmos todas as subdivisões, eu acho que isso perde força. A gente pode ter mais argumentos para julgar, mas tudo bem, eu retiro a sugestão. Então, obrigado, Fernando. Retorna, então, para o original. Isso. E pode deixar... O 2.2, pode tirar o amarelo até o 2.4. No 2.5, nós temos ainda uma solicitação do colega Laércio. 2.5. Abre mão. No item 2.6, colega Laércio e colega Fernando Costa. Laércio. 2.6. A sugestão é que ali, no trecho que tem os adjetivos lá, levianas, inverídicas e facciosas, é que retirar esses três adjetivos e complementar aí, para emitir opiniões que distorcem... Aí continua a mesma coisa. Que distorcem conscientemente a verdade. Põe entre parênteses ali, depois de distorcendo... Opiniões que distorcem... Pode... Qual que é a... Entre parênteses, que distorcem... Que distorcem conscientemente... É que retirar os adjetivos, né? E depois... Deleanos, inverídicos, facciosos. Que distorcem... Emitir opiniões... Isso. Aí você taxa aí, para os colegas poderem ver o resultado. Até distorcendo. Que distorçam... Que distorçam... Que distorçam... Que distorçam conscientemente a verdade para a pessoa de erleiros. Colega Fernando Costa. E no início do parágrafo, diz o arquiteto urbanista deve considerar-se impedido. A sugestão é que ele está impedido. Não deve se considerar. Ele está impedido de utilizar... É mais incisivo. Então, a mesma coisa. Taxa considerar-se... Taxa deve considerar-se... E deixa o está impedido. Em vermelho. Colega Napoleão. É, no caso, deve estar impedido. É bom ver depois... O espírito seria isso. Agora, depois a gente pode ver a redação da maneira mais eficiente. A ideia que eu entendo, que o Fernando propõe, é que haja mais uma ênfase nessa obrigação. Não é isso? Então, deve estar impedido. Mas, depois a gente pode ver assim, terminar... Mas, eu acho que é isso mesmo. Pode ser. Em relação à questão dos adjetivos, inclusive, Laércio, essa palavra distorcendo aqui, ou que distorça, ela também é metafórica. Ela é usada no sentido metafórico. Porque, na verdade, ninguém distorce uma abstração. Então, é preciso também, talvez, até uma ou outra palavra que possa se arranjar na redação final, que objetive... Porque eu sei que a sua intenção é objetivar a regra. Então, a gente pode depois pensar numa outra palavra, num outro verbo, que seja mais objetivo, para substituir também esse distorcendo. Ok. Então, deixo para a comissão essa... Concordo também, acho que a comissão é de acordo. Retorna, então, ao texto original, Napoleão. Nesse caso, você concorda, Laércio? Deixa eu... A orientação é que elimine os adjetivos e as metáforas. Sim, mas há decisão, há acordo aí? Há acordo, sim. Há acordo, sim. Pode voltar atrás, então, ao texto original, Zé Mauro? No caso do Levianas, em Verídicas, destacha, tira... Pode colocar a observação. Eliminar adjetivos e metáforas, porque dá para a gente lembrar. Napoleão, acho que se ficar muito indeciso, não vai. Colega Gislaine. Eu queria fazer uma consideração que eu acho que passa pela ideia geral aqui, a gente estava conversando, que, de uma maneira geral, as críticas que está se fazendo, no sentido de construir no entendimento da maioria, é que ele deveria ser um pouco mais imperativo, esse código, e não tão deve considerar-se, enfim. Então, isso, de uma maneira geral, eu acho que no seminário foi muito presente e continua sendo, e a gente vê claramente que não era essa a intenção desse texto. Então, me parece que é algo que está muito presente em todas as críticas que vêm sendo feitas. Uma segunda questão é que eu acho que a gente não poderia aprovar aqui o uso dessas palavras, palavras levianas, inverídicas, facciosas, nós acho que deveríamos já definir aqui que pré-julgamentos, juízos de valores antecipados, não deveriam passar por esse plenário, mesmo que isso seja apenas uma questão redacional. Que a gente esteja até indicando isso como uma forma de melhorar o texto. Eu sugeriria que a gente retirasse essas palavras e ainda fizesse a indicação da melhoria do texto. Sim, se tiver uma proposta, veja só... Só retirar as palavras, presidente. Tudo que for decidido aqui será decidido ou por convergência, ou por unanimidade, ou por maioria. É impossível a gente decidir algo por minoria. Agora, se há uma proposta de texto, nós votamos. Se não há, permanece o texto proposto. Não podemos ficar no vácuo. Agora, eu tenho solicitado sempre que se chegue a uma redação final, que não se deixe, vamos dizer, uma decisão amolecida. O ideal é ter uma decisão determinante. A questão da verificação de redação é apenas verificação de redação, linguística. Eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que temos que chegar a um indicativo de redação. Você tem uma sugestão, colega Napoleão? A não ser essa parte do considerar-se impedido, isso aí pode ser ficado, acho que, como acordo, para se ver posteriormente. Mas, em relação aos adjetivos e à metáfora, eu proponho, então, essa substituição. Retirar, retirar os adjetivos. Então, vamos lá, vamos voltar, risca de novo. Retirar os adjetivos, e, ao invés de distorcendo, substitui distorcendo que, por que deturpem, que deturpem conscientemente a verdade para pessoas de leigos. Eu acho que a intervenção da Gislaine foi importante. Eu acho que nós temos que sair com, vamos dizer, com o texto definitivo, quer dizer, definitivo, definido, para fazer os ajustes apenas de estilo, enfim. Está bem assim? Todos concordam? Podemos tirar o deve considerar-se também, não é? Podemos? Vamos votar, então? A proposta, então, que o Napoleão que entendia é que deve estar impedido. Deve estar impedido. Porque eu estou vendo que todos os parágrafos têm deve, deve, deve. É imperativo, quer dizer, é o estilo que a comissão adotou. Deve estar, então. Não sei se isso, formalmente e gramaticalmente, seria o mais adequado. Mas eu acho que manteria assim... A intenção, é clara, é dar mais ênfase à obrigação, em vez de considerar-se a pena mais... Então, pode-se colocar assim, mas é possível que na revisão mude um pouco a forma. Está certo? Pode ser assim? Pode. Então, pronto. Está bom? Então, vamos em frente. Por favor, pode tirar o amarelo do 2.6. Vamos ao 2.7. Colega Fernando Costa. 2.7. 2.7. A sugestão seria, sabe, aguardando a economicidade do processo construtivo, ele ficou entendido lá na comissão, na discussão que foi o Governo Natal, que estaria envolvendo as questões de menor preço. E essa questão, a lei de licitação, prevê o uso de materiais duráveis em detenimento do seu valor. Então, a gente, talvez, retirar esses termos. Estava aguardando a economicidade do processo construtivo, deixar-se a regra mais, com essa brecha menos. A questão do Baníche deve adotar a solução capaz de... Normalmente, a economicidade se refere ao preço correto, não ao menor preço, mas pode levar a essa confusão. Bom, vamos lá. A sua sugestão é eliminar... Salva aguardando a economicidade do processo construtivo. A segurança das pessoas... Nas obras e nas suas autorias. Nas obras de sua autoria e responsabilidade. Colega Napoleão. O relator. É, porque, na verdade, essa salva guarda aí, fica quase como um adicional, uma coisa secundária na intenção. A intenção aqui é em relação ao que é dito antes. Então, se retirar, não, digamos assim, compromete o objetivo da regra. Então, já que pode gerar algum tipo de mal-entendido em relação ao que seria isso. A comissão acolhe. Algum colega tem alguma observação? Colega Gislaine. Sempre tentando preservar as outras resoluções e terminologias já utilizadas, me parece que, ali, quando a gente fala em arquiteto urbanista, devem dar soluções capazes de assegurar a qualidade da construção, bem-estar, etc., não seria nos projetos de sua autoria? Nos projetos e obras. Porque... Não, eu nem colocaria obra. Eu acho que a obra é advinda de uma especificação de projeto, onde estão salvaguardadas qualidades de construção, etc. Então, me parece que, ao invés de a gente citar obras, porque obras não é um termo das nossas resoluções. Eu acho que a gente deveria colocar nos projetos de sua autoria. Obra não é um termo utilizado. Nos serviços, porque, senão, nós eliminamos obra. Eu acho que tem que ter coerência entre as nossas resoluções. Pode ser nos serviços, Napoleão, Fernando Costa, colegas? No início do parágrafo, você está falando da qualidade da construção. Então, eu não sei se caberia, talvez não seja óbvio, seja de outra coisa, mas projetos, não. Nos serviços. Nos serviços, talvez. Nos serviços. Pode ser, Napoleão? Pode ser, Gisleine? Ótimo, então. Pode verificar lá. Pode... Pode tirar. Certo? Então, pode tirar o amarelo. E vamos ao 2.8. Colega Gisleine e colega Clênio. Colega Gisleine. Senhores, essa regra refere-se à questão de uso de placa no imóvel, e ela já está prevista em lei, e não está prevista como uma falta ética na lei, mas sim como uma falta administrativa. Então, me parece que, salvo o melhor juízo, nós estaríamos exorbitando, transformando a falta de placa em uma falta ética. Não sei se foi essa a intenção efetiva da comissão. Vamos ouvir também o Clênio, depois o relator. Na verdade, é na mesma linha da Gisleine, até porque o manual de fiscalização também não colocou isso como uma regra. A placa, ela está como uma propaganda do profissional. O manual de fiscalização coloca alguma coisa assim. Não é isso? Uma propaganda, então. Direito. Não é uma propaganda. Direito. Direito e obrigação. É obrigação. Eu acho que nós não devemos tratar isso, sabe, Clênio, como propaganda. Quer dizer, é uma responsabilidade do profissional assinar, quer dizer, expor publicamente que ele é responsável técnico por aquele projeto, ou serviço, ou obra, ou o que for. Não é o objetivo, não é a propaganda. A informação que eu tenho lá do meu, do conselho lá, é que o manual de fiscalização não obriga o uso da placa no imóvel. A fiscalização considera como uma forma de propaganda. O colega coordenador da Comissão de Exercícios Profissional, que relatou o manual, pode esclarecer. Chico. Bom dia, colegas. Na verdade, o manual de fiscalização não obriga nada a ninguém. O manual é uma orientação, é um passo a passo. O que obriga é a lei. A lei obriga, em caráter geral, e eu acho que cabe ao Código de Ética estabelecer em caso específico essa obrigatoriedade. E, reiterando a manifestação do presidente, não devemos entender a divulgação, a publicização de autoria e responsabilidade por serviço de arquitetura e urbanismo, como uma propaganda, mas como um direito não somente do profissional, mas, sobretudo, da sociedade tomadora do serviço, para identificar quem é, efetivamente, esse responsável técnico. Digo mais, pondo o Código de Ética nesses termos, ajuda o Conselho a assegurar que, tendo o responsável técnico, aquele indivíduo que tem a responsabilidade perante a classe, perante a profissão, de assegurar que essa publicização aconteça. Ainda que não seja ele, necessariamente, aquele indivíduo que vai custear a apresentação da placa, ou que vai conduzir a manufatura da placa, mas é ele que assegura perante o Conselho a apresentação dessa informação. E, digo mais, isso tem uma similaridade com o registro de RRT, como está posto na resolução 17. É do arquiteto e urbanista a responsabilidade de assegurar que os serviços de arquitetura sejam efetivamente registrados. Não fica ali disposto se o custo desse registro é bancado pelo arquiteto ou pelo cliente, mas é ele o responsável para garantir que o registro aconteça. Então, por similaridade, por coerência, eu acho pertinente e apropriado que contenha isso no Código de Ética, sim. O Napoleão, antes de passar para o relator, nós temos alguns inscritos aqui. Eu só acho que foi eu que levantei, presidente. Sim, voltará para você. Não, vou tirar. Eu também quero uma parte. Eu vou retirar. Retira, ótimo. Perfeito. Geraldine, Fernando Costa e Gislaine de novo. Eu ainda quero. Então, retira, retira, retira. Eu só preciso justificar por que eu estou retirando. Por favor, Gislaine. Porque, na lei, conforme, inclusive, está escrito aqui, na própria proposta do Código de Ética, no artigo 18 da lei diz, deixar de informar em documento ou peça de comunicação dirigida ao cliente, ao público em geral, ao CAU-BR e aos CAUs, os dados exigidos nos termos da lei. Então, a lei prevê, e dentro do artigo do Código de Ética, a publicização da autoria e, enfim, dos serviços. Então, eu não tenho motivo para manter a minha proposta. Perfeito. Está pacificado, então. Eu só queria fazer uma observação, presidente. Quem é que está? Clênia. Em relação a essa questão, porque, como o manual é uma orientação, mesmo assim, essa orientação foi passada para os CAUs, como uma propaganda, e, assim, o CAU-ACRE também fez lá, soltou uma nota para os arquitetos, dizendo que a placa da obra não era obrigatória, mas sim uma publicidade do profissional. Bom, é um mal-entendido. É um mal-entendido que deve ser sanado. O conselheiro federal poderá... Estou levantando essa informação, justamente, porque já vai ficar nos anais aí, para a gente poder resolver. Obrigado. Obrigado. O colega Fernando Costa, no assunto ainda? Eu acho que não é um mal-entendido, não, presidente. Eu acho que a gente está, talvez, fazendo uma confusão. Não, o artigo 14, ele diz que, da lei, diz que é dever do arquiteto fazer toda essa informação nas peças publicitárias, placas, outros elementos de comunicação dirigidas ao cliente. Não está dizendo que tem que botar a placa, mas, quando botar, tem que botar as informações de nome, registro, atividade a ser desenvolvida. Isso, o 14. O 18, no inciso que foi citado, também diz a mesma coisa. É deixar de colocar essas informações quando tiver botado a placa. Não está dizendo que tem que botar a placa. Isso era uma das maiores críticas que a gente tinha a outro conselho, era a obrigatoriedade de botar uma placa na frente da obra. Então, quando botar, a lei está dizendo, tem que botar essas informações. E, se, quando botar, não botar as informações, está infringindo a lei. Então, eu acho que, talvez, a redação que está aí, diz que o arquiteto, autor de serviço profissional do projeto de obra, deve manter a informação pública, quer dizer, o Código de Ética passa a obrigar a placa, quando não é obrigada na lei. Então, eu, realmente, a minha proposta, agora, lendo com mais cuidado, é de retirada dessa regra. Bom, o colega Chico pode tornar e informar. Chico. Eu peço desculpa por insistir, mas, como eu tenho direito a dois tempos, eu também tenho referências, assim, já antigas, em relação à prática no outro conselho. E, sempre me causou um desconforto muito grande, inclusive, discuto com meus alunos, a insistência dos profissionais vinculados ao outro conselho em abrir mão de um direito, que é publicizar a informação. Porque esse direito, se é dele, é também da sociedade. Então, sem exorbitar da lei, o Código de Ética está contribuindo, dentro daquilo que é importante para o interesse público, está contribuindo para publicizar as informações e dar segurança à sociedade. Eu, honestamente, não vejo absolutamente nada que infringe a lei. Até perguntaria ao advogado se ele tem esse entendimento. Porque, do meu ponto de vista, o Manoel ajuda, contribui, que é o papel do... Perdão, o Manoel não, o Código de Ética, que é o papel dele contribuir com a publicização das informações, dando à sociedade, que é o tomador de serviços de arquitetura, a segurança que ele necessita. Isso tudo tem a ver, isso converge com as nossas normas, sempre no intuito de defender o bem-estar da sociedade. Colega, não concorda? Então, podemos votar, então. Todos estão compreendendo. Colega Napoleão. Presidente, presidente. Vocês não tinham retirado? Não, não, tinha inscrições aqui. Eu gostaria de manifestar. Vocês não tinham retirado? Não. Gislaine. Então, Napoleão, por favor, aguarde. Eu perguntei para vocês se fizeram assim. Por favor, então, pela ordem, o colega Geraldine e depois o colega Anderson. Bom dia a todos. Desfazendo, então, o pequeno movimento aqui, presidente. Veja só, na perspectiva aqui dessa discussão que o Fernando Costa nos coloca, da luz da legislação, talvez, se a gente fizer um ajuste no texto do 2.8, possa sanar. A sugestão seria tirar o termo imóvel. Eu ficaria com uma redação. O arquiteto urbanista, autor de serviço profissional de projeto ou obra, deve manter a informação pública de forma visível, conforme determina o artigo 14 da lei, cumprindo o compromisso profissional com o público. Talvez um pequeno ajuste da redação, a gente possa contemplar. Estou vendo o conselheiro Napoleão fazer um movimento com a cabeça. Sem brincadeira, Geraldine, eu não estou entendendo aqui. Redação. Presidente, vamos lá. O arquiteto urbanista... A frente do respectivo... Autor do serviço profissional de projeto ou obra, deve manter informação pública de forma visível, conforme determina o artigo 14 da lei, número 12.378, barra 2010, vírgula, cumprindo o compromisso profissional com o público. Então, é para tirar a frente do respectivo, senão seria a frente do respectivo arquiteto. Fico mais preocupado com a piada. Vamos lá. Bom, a sugestão do colega Geraldine. Colega Anderson. Senhor presidente, é só para lembrar, eu não sei como é que ocorre nos outros estados, mas, lá no Espírito Santo, principalmente na cidade de Vitória, há uma exigência da prefeitura que se afixe a placa com a informação pública de quem são os responsáveis técnicos sobre aquilo lá. O colega Napoleão. Acho que a proposta de Geraldine complementa a intenção do artigo, da regra. Acho que fica mais claro o que é que se pretende com isso. É estabelecer que isso é uma obrigação ética. Com o quê? Com o interesse público. É o que está dito. Aliás, a regra, ela tem uma frase conclusiva no final, que estabelece quase uma justificação, que estabelece exatamente isso. O que é que se envolve em termos éticos? É a obrigação de informar. Quer dizer, essa é a obrigação com o público. Então, eu acho que a comissão está de acordo com a atribuição do conselheiro Geraldine. Está bom? Então, tem acordo nisso daí? Alguém discorda? O colega Fernando ainda mantém a solicitação de exclusão? Sim. A não ser que se retire ali, que determina o artigo 14 da lei. Não determina isso. É verdade. Pode fazer... Você tem aí o artigo 14? Posso ler aqui. Pode ler, por favor, Fernando? É dever do arquiteto urbanista ou da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo indicar em documentos, peças publicitárias, placas ou outro elemento de comunicação dirigido ao cliente, ao público em geral e ao cal local. Quer dizer, qualquer documento que ele dirija ao público ou a qualquer pessoa. Dois pontos. Inciso primeiro. O nome civil, a razão social, os autores, os executantes, serviço completo, o abreviado, o pseudônimo, o nome fantasia, a critério profissional da sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, conforme o caso. Dois. O número de registros no calo. Três. A atividade a ser desenvolvida. Paracuno. Quando se tratar de atividade desenvolvida por mais de um arquiteto urbanístico, por mais de uma sociedade de prestação de serviços de arquitetura e urbanismo, e não sendo especificado a diferentes níveis de responsabilidade, todos serão considerados indistintamente com autores ou responsáveis. Ou seja, quando houver esse documento dirigido, uma placa que ele queira botar, ele tem que botar essas informações. Mas não está dizendo, o arquiteto tem que colocar uma placa na frente da obra. Então, se quer botar na política de ética, ponha, mas retira aí que o artigo 14. Não, mas se for para pôr, tem que pôr como a lei determina. Ou seja, se colocar, se o arquiteto urbanístico, autor de serviço, quiser manter uma informação pública, aí é outra coisa. Aí ele tem que pôr como o artigo 14 determina. Mas ali está dizendo, o autor de serviço urbanístico deve manter informação pública. Está dizendo que ele tem que manter. Ou seja, tem que manter uma placa. Ou seja, você está sugerindo que, em vez de deve, coloque quando. Quando mantiver ou alguma coisa assim. É claro que diz a lei. Ao manter, é isso que você está propondo, porque eu estou querendo fechar o texto aqui. Então, vamos lá, por favor, Zé Mauro, coloque em vermelho, ao manter, ao, ao, isso. Coloque em vermelho aí, vamos ouvir o relator. Aí fica difícil, Fernando, um acordo, porque uma regra não pode ser, digamos, de aplicação alternativa, ao manter, quando se coloca dessa maneira, fica assim, quando você fizer, faça assim. Mas, na verdade, o que nós estamos querendo colocar é assim, que é uma obrigação com interesse público, a divulgação de forma clara e precisa de quem são, da autoria daquele serviço ou obra. Porque todos têm o direito de saber quem é que está fazendo aquilo, e saber até o que se trata a obra. Então, a lei diz como é que é a forma dessa comunicação. Então, esse conforme aqui foi entendido no sentido de dizer, não que o artigo diga que é obrigado ter, isso pode ser discutível, mas de que no artigo 14 diz como é que deve ser esta informação. Então, é conforme determina no sentido de, de acordo com as determinações ou de acordo com o modelo, digamos assim, que é dito no artigo 14. Por isso que é conforme determina. Porque o artigo 14 determina a forma, a forma dessa comunicação. Então, a obrigação ética é estabelecer, de forma visível, como diz o conselheiro, Geraldine, conforme, ou seja, o modelo que está colocado lá. Acho que os colegas estão informados, não estão? Temos, colegas de Slane. Mais uma questão, presidente. Novamente, gostaria de apelar aqui à redação. Nós estamos, novamente, falando de projeto ou obra. Não necessariamente o serviço pode ser de obra. Não existe serviço de obra no CAL. Serviço profissional, ou seja... Serviço profissional de projeto e obra está recebendo, não é? É isso. Pode ser, Napoleão? Pode, não é? Pode. Taxa de projeto e obra. Eu só pergunto qual o serviço profissional que vai ter que botar uma placa em frente. Fiscalização. Fiscalização? Uma placa de fiscalização? Por que não? Fiscalização de obra. Não, mas entendo. Nós estamos dizendo que é uma falta ética se um fiscal não colocar uma placa de que ele fez a fiscalização, o nome dele é esse, ele é o autor da fiscalização, assim, 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 conforme o artigo 14 determina? Nós vamos dizer isso? Isso seria uma falta ética? A meu ver, esse artigo é definido para uma determinada atividade que se dá no espaço público, que é visível. Mas a fiscalização se dá no espaço público. A fiscalização é uma ação. Eu acho que... Desculpa, Napoleão, mas eu acho que, quando eu falei fiscalização, não estava a ver com a fiscalização do conselho. Eu estou falando trabalho, atividade de fiscalização. Não precisa ser só projeto nem execução, pode ser fiscalização, coordenação, enfim, acompanhamento. Eu estou falando aqui das nossas atividades técnicas profissionais. Eu acho que o senhor informiza a linguagem, não é? Pode ser, não é? Vamos votar esse outro, que é o que está no mérito mesmo. Colega Anderson, vamos lá. Senhoras e senhores, nós estamos enveredando aí para uma situação que pode burocratizar demais a ação, a divulgação do serviço do arquiteto, a publicidade do serviço do arquiteto. Publicidade não no sentido de propaganda, mas de se tornar público, a publicização, se é que a palavra existe, do exercício profissional. Então, me parece que o que a regra estabelecida aí pela comissão quis deixar claro é com relação ao serviço profissional de projeto, de execução de obra, por isso que coloca ali no texto anterior, com relação à obra e tudo, a fixar no imóvel, e não os outros serviços profissionais que os profissionais de arquitetura fazem, como laudo de avaliação, vistoria em obra, senão daqui a pouco o cara vai fazer uma vistoria no apartamento do cliente e ele tem que deixar pregado no condomínio que está dizendo que está fazendo a vistoria do apartamento do cliente. Eu acho que essa não é o espírito do que se quer. E concordo também que, lendo atentamente o artigo 14, o conselheiro Fernando Costa tem razão, ele confunde um pouco no sentido de que seja uma obrigação por, mas na hora que você lê atentamente, ele está dizendo, olha, quando fizer isso, você tem que estabilizar aquelas informações em uma dessas possibilidades. Então, não torna, de fato, isso uma obrigação do arquiteto. Agora, daí, para o nosso entendimento de que é uma falta ética com a sociedade civil, com a sociedade, que o profissional não se exponha para o serviço dele, nós precisamos fazer um raciocínio em cima disso e se, só um minuto, por favor, e se nós efetivamente entendermos que é uma falta ética, aí vale a pena manter a regra e talvez simplificar como a própria comissão colocou, estabelecer para aqueles serviços mais pertinentes, específicos, como projeto, execução de obra, porque senão, não vamos endoidar aqui. Vou fazer uma sugestão, presidente. Uma parte para o colega Clênio. Eu acho que já esgotou o tempo. Vou fazer só uma sugestão, presidente, de passar para uma recomendação em vez de uma regra. Vamos lá, vamos lá, vamos, 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 o colega Clênio sugere que passe a ser recomendação. Vamos ouvir aqui a comissão sobre essas diversas intervenções e vamos, no que remanescer, vamos votar. Presidente, acho que tudo já foi argumentado. A posição da comissão é manter a proposta com as alterações sugeridas pelo conselheiro Geraldine. Essa é a posição da comissão. Então, eu creio que é colocar em votação. Alguns dos colegas que propôs alteração retira? Colega Fernando Costa? Colega Gislaine retira? Não. Colega Fernando, não. Colega Clênio, não. Então, vamos primeiro, vamos primeiro votar se mantemos ou não a expressão de projeto e obra. Em regime de votação. Vamos manter, vamos votar se mantemos ou não. Se mantemos, nós estamos em votação, Anderson. De projeto ou obra. Os que estiverem a favor da remoção da expressão de projeto e obra, por favor, se manifestem levantando o braço. Como é que é o negócio? Um, dois. Dois. Os que são a favor da permanência da expressão de projeto e obra, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Abstenções? Uma abstenção. Duas abstenções. Permanece. Vamos votar agora se a expressão deve, se ela permanece no texto ou não. Os que são a favor da remoção da expressão deve, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os que são a favor da permanência da expressão deve, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze. Abstenções? Uma, duas. Duas abstenções. Então, permanece deve. O restante já foi objeto de acordo. Pode tirar o amarelo, então. Obrigado. Vamos a seguir ao item... Presidente, por favor. ...2.11. Eu gostaria de constar, se a ata, que eu fui contrário à aprovação do item 2.8. Por favor, anote para a ata que o colega Fernando Costa foi contrário ao resultado da votação. Colega Fernando Diniz, item 2.11. Retira. Obrigado, Fernando. Item 2.14. Colegas Laércio e Fernando Diniz. Laércio. Retira. Colega Fernando Diniz. Eu gostaria de propor a supressão desse item, porque ele já está contido, quando nós nos referimos a zelar pelo patrimônio ambiental e tudo. Naquele caso é legislação, legislação. É, mas quando ele coloca, por exemplo, o arquiteto imunista deve respeitar e colaborar. No aperfeiçoamento. É uma recomendação. Isso consta como regra em diversos códigos de ética. A responsabilidade que o arquiteto tem que ter sobre a legislação, edilice, urbana, etc., em função, vamos dizer, até para evitar aqueles que, para superar uma lei que consideram indevida, adotam subterfúgios. Então, essa recomendação, ela aparece como regra em diversos códigos de ética, mundo afora. Mas, tudo bem. Como eu vi aqui a... Seria uma coisa óbvia, que ele tem que obedecer às leis. Se não estiver escrito, não será óbvio. E poderá não ser aplicada, certamente. Então, bom, mas de qualquer maneira, vamos ouvir aqui a comissão. É, eu acho que sempre o Fernando Diniz tem essa preocupação de concentrar mais e sintetizar mais o código. Mas, na verdade, é uma recomendação como essa, ela vai ser utilizada em julgamento como agravante ou atenuante de uma ação de um profissional, dita irregular, considerada irregular ou em julgamento. Entende? Por isso que a legislação aqui foi colocada especificamente como um dos pontos a serem observados como recomendação. Entende? Daí esse detalhamento, assim, porque isso é como se fosse um adendo a uma investigação de um comportamento. Entende? Vamos lá. Mantém? Retiro, então. Retiro. Obrigado, Fernando. Então, permanece o texto como está. Vamos ao capítulo 3º, obrigações com o contratante. No princípio. Colega Gislaine. Eu retiro a primeira observação. Do princípio. Muito obrigado, Gislaine. Bom, no item 3.1, colega Heitor. Bom dia. A minha sugestão é de haver uma fusão entre o 3.1 e o 3.3. Evidentemente que a comissão vai avaliar sobre a viabilidade em função exatamente das penalidades. A proposta seria o seguinte, na regra 3.1, se manteria a redação, o arquiteto urbanista deve oferecer proposta para a prestação de serviços, acrescentaria após obter, iria para 3.3 e complementaria a partir de previamente. Então, após obter, previamente, informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos serviços profissionais só citados por seu contratante. realmente não sei se o assunto estaria todo contemplado. Se estiver, acho que a gente pode fundir em uma só. Obrigado. Bom, já que nós estamos tratando desse daí, vamos ouvir também a colega Gislaine. Vamos ouvir que pode ser... É o 3.3, presidente. E a proposta é no mesmo sentido, porém com uma outra observação. No item 3.3, na regra, fala em... O arquiteto urbanista deve exigir previamente informações necessárias. Ou seja, coloca como obrigação a exigência de informações para fazer qualquer trabalho. Quando a gente lê o item 3.1, diz que ele só pode fazer um serviço após obter as informações. Na verdade, os dois estão falando a mesma coisa. Então, eu acho que é uma questão de redação também, podendo fundir. Se acompanha, então, a sugestão do colega Heitor. O Fernando Diniz tinha também uma anotação que ia até o 3.4, não é, Fernando? É, não pode até o 3.3, você estava vendo agora. Eu acho que o 3.1, hoje eu vou na mesma posição dos colegas, eu acho que o 3.1, 3.2 e 3.3, de certa forma, já estão contidos até no 3.5. Então, eu venho sugerir a gente trabalhar isso daí para reduzir, ou até suprimir as três primeiras, já que, de certa forma, elas estão contidas no 3.5. Bom, vamos ouvir, sintetizando aqui o que foi dito. O colega Heitor e a colega Gislaine sugerem a fusão do primeiro segmento da regra 3.1 com o segundo segmento da regra 3.3, transformando em uma apenas. Já o colega Fernando Diniz sugere a supressão dos itens 3.1, 3.3, a supressão de ambos, considerando que o 3.5 já contemplaria. É isso, não é? Então, vamos lá. Colega Napoleão. No caso da sugestão das slides do Heitor, eu acho que é razoável a consideração... Não estou vendo, não. Não estou vendo. Posso falar? Heitor, eu acho que é razoável a colaboração do Heitor e da Gislaine em relação à proposta de fusão, mas se poderia deixar essa como uma recomendação para que a redação final seja realizada e a gente traz para homologação, está certo? Mas fica, então, estabelecido que essa 3.1 e a 3.3 seriam fundidas em uma única regra. Então, vamos fundir, por favor, para o que os colegas vejam. Agora, sim, mas, presidente, eu não terminei. Só um minutinho. Em relação à observação do Fernando Diniz, o entendimento que nós tivemos aqui em relação à regra 3.5 é outro. Por quê? Porque ela não trata dos assuntos anteriores. Ela trata do seguinte, de que o arquiteto, quer dizer, a garantia para o contratante é que o arquiteto, ao assumir serviços, ele só deve fazer isso quando ele tiver posse das habilidades e dos conhecimentos dos artistas, dos técnicos e dos científicos. Diz respeito à bagagem do profissional para poder assumir uma responsabilidade profissional, um serviço. Entende? Então, não é exatamente sobre aquele serviço a informação. Nas anteriores, trata-se das informações para um determinado serviço a ser prestado. E nessa, diz respeito ao que detém esse profissional de habilidades, conhecimentos. Quer dizer, ele só pode agir, ele só pode assumir uma responsabilidade se ele tiver capacidade potencial para fazer aquela tarefa. Entende? Então, é um assunto diferente do que trata a 3.1.3.3. Então, vamos lá. Está bom? Terminou? Queria registrar a presença aqui do colega presidente do CAL Ceará, Luciano Guimarães. Muito obrigado, Luciano, pela presença aqui. Bom, então, há acordo ali na eliminação do item 3.3, desde que a regra 3.1 passe a ter a redação já exposta ali. Pacificado? Eu pedi para o Heitor só dar uma olhada, ele disse que não verificou. Eu acho que o Zé Mauro marcou em um ponto que não foi o que ele disse. Só queria que você visse de novo. Parece que ele selecionou na posição... Pode repetir, então, Heitor. Obrigado. É que eu não estou lendo, estou conseguindo ler, pela distância. Repete, então. O arquiteto e urbanista devem oferecer propostas para a sucessão de serviços após obter, e aí vai para 3.3, após obter previamente, informações necessárias e eficientes, sob a natureza e extensão de serviços profissionais só citados por seu contratante. Então, a redação é exatamente essa. Eu acho que o após e o previamente, vamos dizer, redundam, podemos eliminar um ou outro. Ok, certo. Está certo. Então, está bom. Não, não, deixa como estava. Deixa como estava, o resto, vamos dizer, a melhoria. Então, sobre isso, temos acordo. O que não temos é na supressão do item 3.5. Colega Fernando Diniz. Nós podemos chegar a um acordo, que eu acho que seria mais lógico, então, se o 3.5 se refere à habilidade gerais, o arquiteto não específico para aquele serviço, seria mais lógico que esse item fosse o primeiro. Eu acho que tem que começar, fosse a regra 3.1. Para daí, começar... Colega, a comissão concorda. Então, por favor, recorta e leva para o início das regras. Recorta e leva para... Depois, renumeramos. Então, pode tirar o amarelo desse... Presidente, só tem um detalhe, por favor. Pois não. Onde tem 3.1, está faltando a expressão somente, porque essa expressão faria falta se ficar de fora. Porque aí obriga o arquiteto... Somente. É, se não obrigaria o arquiteto a oferecer sempre essa proposta. Tem razão, ali, serviços somente após, somente, somente. É que nós nos confundimos com a outra expressão, não é? Somente após. Está certo. Pode apagar o que está taxado, por gentileza, e tirar o amarelo e os vermelhos aí. Só um instantinho. Vamos lá. Aí, isso. O 3.2 não tem destaque, pode tirar o amarelo. O 3.3 elimina. Pronto. O 3.4 não tem destaque. O 3.4 não tem destaque. Sim, depois renumera. Pode deixar. Pode deixar. Se der tempo, vai renumerando aí já, tá, Zé Mauro? O 3.5, então, está resolvido. E 3.6, colega Gislaine e colega Heitor. Gislaine. Eu trago apenas aí a consideração e a dúvida do Caldo Grande Sul. Eu, na verdade, não tenho um entendimento claro sobre essa regra. O arquiteto urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando considerar que os recursos materiais e financeiros necessários estão adequadamente definidos e disponíveis para o cumprimento do compromisso a firmar com o contratante. Na realidade, o meu entendimento é de que eu não sei quando necessariamente isso se aplica ou se se aplica a qualquer tipo de contratação. E o Grande Sul manda uma observação. Sugere-se suprimir ou reformular essa regra, pois a forma como o redigido induz ao entendimento de que o profissional deve ter a previsão e gerência financeira sobre qualquer contrato, quando, contudo, tal prerrogativa não ocorre na modalidade de administração de obra. Ademais, a expressão recursos materiais está genérica e ampla, não levando à interpretação de que se refira aos materiais empregados em uma obra onde um profissional não tenha que garantir o fornecimento dos mesmos. Isso foi discutido no seminário. Muito discutido no seminário também. Exatamente. E ficou bem esclarecido que se refere à sua condição de fazer o trabalho. Eu acho que o texto é claro nisso. É a sua condição. Ele assinar um contrato sabendo que ele tem condição material, enfim, de executar o serviço. Mas vamos ouvir aqui. Eu só estou fazendo essa intervenção porque isso foi discutido e foi acordado, inclusive com a intensa participação dos colegas do Rio Grande do Sul, que, pelo menos naquele momento, demonstraram ter compreendido. Colega Heitor, na mesma linha? Não, não, não. Isso aí está bastante claro, eu compreendi perfeitamente. Pessoal, a minha colaboração é para ver se é possível a gente fundir, originalmente, 3.5 com essa 3.6. E a redação seria o seguinte, na 3.5, a gente manteria o início. Da mesma forma, o arquiteto e urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando tiver de posse das habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos, científicos, e aí passa para 3.6. E dos recursos materiais financeiros necessários, financeiros adequadamente definidos, disponíveis para o cumprimento do compromisso firmar com o contratante. Então, seria na mesma linha da anterior. Pega a parte inicial, da 3.5, e complementa com a parte final da 3.6, porque envolve todos os recursos, técnicos, científicos, artísticos e financeiros. Bom, aí é bom a gente ouvir a comissão, porque pode haver aquela outra questão que houve sobre julgamento. Colega Napoleão. Exatamente, conselheiro Heitor, a questão do julgamento, que são questões diversas, e que em uma determinada situação, inclusive na nossa previsão, essas duas regras, o descumprimento dessas duas regras, elas significariam sanções diferentes, no caso e no outro caso. Quer dizer, há um caso em que agrava mais, digamos, a questão dos recursos, é algo talvez que gere mais responsabilidades em relação ao contrato, do que a questão da, do que você comprovar, digamos, a inabilidade para uma determinada atividade. Então, isso são, embora estejam, digamos assim, no mesmo cômputo de responsabilidades com o contratante, mas nós entendemos que são obrigações diferenciadas. Ok, perfeito. Inclusive, na primeira intervenção, eu deixei claro que se realmente fosse possível, se faz a supressão. Mas se são situações diferentes, que requerem penalidades diferentes, eu acho que deve prevalecer, então, essa questão, sobre, sei lá, uma sintetização do texto, nesse caso, seria secundária. Obrigado, Heitor. Colega Gislaine, deu para entender e pode ficar com uma, vamos dizer, com uma recomendação? Sim, presidente, era apenas esclarecimento. De qualquer maneira, colocar uma recomendação. Bom, não precisa, pode deixar, vamos em frente. Eu acho que está claro ali, mas vamos reler, tudo bem. Item 3.7, pode tirar os amarelos do 3.6. Item 3.7, colegas Gislaine e colega Heitor. Gislaine? Bem, eu vou retirar. Obrigado. Obrigado, Heitor. Bom, mais uma vez, atenção à comissão, ver se é possível fundir o 3.7 com o 3.8. Então, se manteria a redação do 3.7 até escopo da atividade e complementaria com a segunda parte da 3.8, a partir de medida, na medida de sua capacidade de atendimento a comprometer, calculada e justificada, conforme a extensão e a complexidade a ser ferida. Não trata do mesmo assunto, as duas regras? Colega Napoleão. Relator. Estou lendo com atenção aqui, para ver se tem alguma coisa, porque, na verdade, na nossa previsão de sanções, é diferenciado uma da outra. Mas, eu tendo a considerar a contribuição do conselheiro Heitor como necessária, porque parece que trata do mesmo assunto. Então, vamos ver como é que fica no texto lá. A minha observação seria no sentido de manter, porque eu também tinha pedido uma observação do 3.8, 3.7, e refleti sobre isso. E eu acho que a ideia, o escopo geral do código, é especificar, tentar já no código especificar algum tipo de falha ética e tal, para depois isso facilitar. Lá na frente, as sanções. Então, inclusive, até retirei, retiro, eu tinha pedido aqui no 3.8, já aproveito e retiro a minha fala, o meu destaque do 3.8. É, porque, embora... Mas, entendo... Vamos ver como é que ficaria o texto. Não, só deixa eu explicar mais, senhor. Embora pareça uma mesma coisa, mas, de fato, há uma nuance aí. Se você considerar o primeiro caso, quer dizer, a gente considera que o caso da infração seria uma advertência, que é a nossa proposta futura, não é? E, no outro caso, existe mais gravidade. Entenda bem. Há uma diferença. No primeiro, digamos assim, a coisa se dá numa observância, digamos assim. A possibilidade de você comprovar isso, ou cogitar isso numa denúncia, é menos agravante do que, no outro caso, em relação ao contratante. Se são obrigações para o contratante, a 5.8, ela é mais grave, se for infringida. Se torna uma infração mais grave. Entende? Então, há uma nuance aí, que, em alguns casos, seria uma mesma coisa, em outros casos, aconteceria ou um cumprimento de uma regra ou da outra. Entende? Há uma diferença. Isso foi realmente, isso foi muito discutido na comissão, não é? Por conta de entender, assim, porque nós trabalhamos muito com simulação. Então, a coisa, a avaliação que a gente fez foi manter separado por isso. Nenhuma insistência de teimosia, não é? Porque, realmente, se você ler com atenção, há uma diferença de gravidade em uma regra e na outra. O colega Simão tem uma observação aqui sobre a 3.8. Bom dia a todos. Conselheiro Napoleão, só para que me esclareça, eu, de fato, estou observando do item 3.8, em que pese que se faça ou não a supressão do trecho em saliência ali, o conjunto, estou com dificuldade de entender o conjunto. O arquiteto humano deve prestar o seu serviço profissional na medida de sua capacidade de atendimento a comprometer, calculada e justificada conforme a extensão e a complexidade a ser aferida. Honestamente, para mim, esse texto não serve para nada. É um texto que está... Comprometer o quê? Não tem sujeito. Honesto, realmente, estou tentando entender, desde o início da discussão, e o trabalho da comissão maravilhoso, vem sendo ótimo dentro desse contexto, mas esse aí, sobremaneira, me chama a atenção. É um exemplo típico de texto que vai sendo alterado. É, eu tenho a impressão que foi uma colcha de detalhe. Eu tive a mesma dificuldade, mas eu consegui, depois de ler umas dez vezes, eu consegui entender, mas está complexo. O que o texto quer dizer é que o arquiteto deve comprometer a sua capacidade de atendimento na medida da complexidade que vai ser aferida ao trabalho. Mas está bem redigido, colega? Ah, bom. Eu precisei ler umas dez vezes para... Não, o que... Veja, o sentido está ok. Eu ia sugerir, inclusive, uma supressão. O que está difícil de entender, como está redigido. Exatamente. A ideia, eu consegui captar depois de ler, mas realmente... O colega Napoleão quer fazer um esclarecimento, depois eu passo aqui para a Gislaine. É, de fato, eu acho que a recomendação seria reescrever de forma mais precisa, digamos, na língua portuguesa brasileira, digamos. Porque aqui está mais... Esse uso do infinitivo é mais comum na língua portuguesa lusitana. Tivemos aqui ontem um colega de Portugal. Então, não se utiliza muito aqui a forma do infinitivo, dos verbos, para estabelecer um raciocínio. Então, por isso que esse comprometevo ficou assim, porque ele está colocado aqui no infinitivo. A comprometer. E a gente geralmente usa aqui no gerúndio, né? Comprometendo, fazendo, entre. A comprometer, é isso? Acraziado, então, no caso. Não, acraziado, não. Eu não estou entendendo. Não, é assim mesmo. É do jeito que está aí. Só que realmente, para o nosso entendimento, é uma forma confusa. Vamos fazer, eu me lembro... É uma forma de dialogar o brasileiro. E, Miguel, eu vou lembrar que o colega Zeca Ribeiro de Almeida, de saudosa memória, ele costumava dizer que, nesse estágio de discussão, não interessa se o texto está bonito ou feito. Interessa que ele expresse o que se pretende. Depois, na revisão, fazemos um texto bonito. Talvez fosse melhor, Napoleão, mesmo que fique um texto feio ou truncado, que esclareça melhor ali esse item. Deixaríamos esse daí em suspenso, para a gente ver o que ele significa. Aí, talvez, o colega Fernando Costa possa auxiliar na redação, para a gente verificar. Agora, vamos voltar aqui um pouquinho. A fusão do 3738, ela ainda permanece em discussão, ou já foi pacificada? É sobre isso, presidente. É necessário ou não é necessário a mais? É sobre esse assunto. Heitor. Não, ok. Tudo bem. Colega Gislaine. Independente da questão de que eu entendo que a redação do 3.8 não está clara, ou seja, a gente não consegue entender o que ela quer dizer. A questão da fusão, apesar de eu achar que pode querer dizer alguma coisa, mas isso não vem ao caso aqui, me parece que a fusão não seria possível, porque no item 3.7 fala em prazo, e o item 3.8 fala no mérito, prazo para alguma coisa. Então, eu acho que deveriam ser mantidas separadas, porque o prazo é uma questão que talvez tenha um julgamento separado, mas tem que dar uma redação para o 3.8, porque do jeito que está, não poderia passar aqui. E eu acho até que não pode ser mandado para depois, sabe, presidente? Não, 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 não vamos mandar para depois, não. Vamos resolver, assim como aquele que está pendente do colega Laércio de ontem, vamos resolver. Então, vamos fazer o seguinte, o colega Heitor já concordou que não é imprescindível a fusão, então pode tirar a tarja do 3.7. Nós já todos concordamos que a redação do 3.8 está um pouco, vamos dizer, ela teve muitas colaborações, então resultou em algo difícil. Então, fica na pendência, assim como do colega Laércio, esse item fica ainda em amarelo, Zé Mauro, que nós vamos retornar, após o final da verificação, nós vamos retornar esses dois para fazer o encerramento do texto. Eu tenho a proposta de retirar o a comprometer, de imediato, retira o a comprometer. Aí, leia agora, ver se fica um pouco melhor. Vamos retirar o a comprometer, por favor. É de imediato. Pode apagar. Na medida de sua capacidade de atendimento, calculada e justificada conforme extensão e complexidade a ser aferida. É, ainda está... Bom, de qualquer maneira, fica pendente esse, assim como o item de ontem, que está aguardando a observação final. Item 3.9, colega Laércio. Fernando, depois, se você puder, ajuda. Estou com uma proposta aqui, depois... Já tem? Já. Já tem? É possível editar ou é muito longo? São três linhas, duas linhas e meia. Então, por favor, dá um... Vou só ler, se realmente fica claro. Porque se a gente entender na hora que eu li, é porque está bom. Não entender é melhor esquecer. O arquiteto urbanista deve prestar os seus serviços profissionais, levando em consideração sua capacidade de atendimento, em função da complexidade do serviço. É, aí está dando para entender a sua intenção. Era essa a intenção, Napoleão? Vamos escrever para ver como fica, por favor. Tá, então vou ditar mais lentamente. Independente do... Cria uma linha baixa. O arquiteto urbanista deve prestar os seus serviços profissionais? Levando em consideração... Sua capacidade de atendimento. Em função da complexidade do serviço. Não sei se compliquei ou se simplifiquei. Tá bem? Tá bem. É, porque aí, vamos dizer, a questão de elegância, vê depois. Mas está dando para entender. Então, tem acordo, se todos concordarem, vamos retirar, então, o trecho lá. Mantém só o 3.8. Regra e apaga o resto, José Mauro. Isso. Pronto. Então, pronto. Pode deixar esse como definitivo e vai para a revisão apenas linguística. Então, 3.9. Colega Laércio. A minha proposta é no sentido de que deixar de ser o deve, como sentido obrigatório, para condicional. Quer dizer, a questão trata-se justamente da... No seu bojo, trata-se da publicidade. Quer dizer, se o arquiteto quiser fazer publicidade, ele deve, sim, seguir a veracidade das informações. Então, eu proponho uma redação no seguinte sentido. O arquiteto urbanista deve, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, considerar a veracidade das informações e o respeito à reputação da arquitetura e urbanismo. Quer dizer, ali, então, eu colocaria que ao comunicar, quer dizer, não passa a ser obrigatório de comunicar, publicar ou divulgar. Deve, vírgula, ao comunicar, vírgula, deve, vírgula, ao comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho, vírgula, zelar, no caso, zelar pela... É isso, não é? É considerar. Então, está, está considerar. Considerar. Vamos lá. Tira o considerando, deixa considerar. Corta. Tira o considerando, deixa considerar. O colega Napoleão está concordando. Pode tirar, pode tirar. Isso. Está bem? Alguma outra... Todos concordam? Então, pronto. Vamos adiante. Obrigado, Laércio. Regra 3.11. Colega Laércio e colega Fernando Diniz. A minha, eu retiro o registro daqui. Obrigado, Laércio. Colega Fernando. Eu venho a sugerir a supressão dessa regra 3.11, porque o que ela fala já está dito na regra 1.1, e na regra 3.7, 8, nós acabamos de mudar. Então, o que ele fala das equipes que estão sobre a responsabilidade do arquiteto. Colega Napoleão, o relator. Se bem que uma diz que ele, uma dizia, que ele é corresponsável. Primeiro responsável no caso dele ter um subempreteiro, um colaborador. E essa daqui é... É uma derivada da outra. Quer dizer, a primeira, ela trata de obrigações gerais. Então, a equipe pode ser, por exemplo, até mesmo uma equipe acadêmica, dentro de uma universidade, uma equipe de pesquisa. Então, ele tem lá pessoas, monitores e tal. Quer dizer, aqui diz respeito ao contratante. Então, é um caso específico em que essa regra deriva daquela outra. Mas, ela trata de situações específicas em relação a atividades em que há uma responsabilidade com o contratante. Quer dizer, se a gente deixar só a outra e essa não existir, em um processo, aquela primeira pode ser também referência para um julgamento. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, eu considero assim, que a intenção da comissão foi explicitar, quer dizer, uma derivada daquela, porque quando diz respeito a uma denúncia de um contratante, por exemplo, numa comissão de ética, provavelmente a comissão vai recorrer a esse capítulo, né, para buscar uma argumentação de quem denuncia ou quem se defende, entendeu? Mas, assim, se for consciência retirada desse artigo, também a comissão não vai impor o artigo, né? É só, realmente, você tem toda a razão de dizer que ela trata do assunto, é como se uma estivesse dentro da outra, né? Uma é derivada da outra. Mas, a gente entendeu de manter, só porque é muito corriqueiro, nos processos éticos ligados a contratantes, temas que tratem dessa questão da capacitação da equipe, né, de um determinado serviço que foi contratado. Então, só por isso, mas, se for consciência retirada, também a comissão não se opõe, né? Eu fico como sugestão a supressão. Porque o 3.8 também trata do mesmo tema. Mas, colega Napoleão, você concorda com a supressão? Olá, eu... Ou não, não, não concorda com a supressão, colega Laércio. Eu também, se veja bem, é que, na realidade, eu entendi, acho que, finalmente, o sentido da comissão, e, às vezes, até certas, não digo repetições, mas especificações. Eu sei que eu tinha até raciocinado que no 3.5, na realidade, Diniz, o 3.5 fala das obrigações do arquiteto, da sua capacidade, e aqui agora está falando da capacidade dos seus consultores. Então, eu acho que, depois, na sequência, quando vamos discutir as sanções, ela está mais especificada e seria melhor tratar essas questões diferentes, que, às vezes, não é só do profissional, mas também da sua equipe. Eu entendi e recomendo e tal, e a posição de que mantenha-se as duas redações separadas. Obrigado. Bom, Fernando, com as explicações, você acha que ainda considera necessário supressão? Não, tudo bem. Eu concordo com as explicações, embora tenha que manifestar um descontentamento, inclusive, de todo o pessoal do Pernambuco, pela extensão desse código. Algumas dessas regras poderiam ter sido mais, no meu entender, enxutas. Mas tudo bem, vamos lá adiante. Uma consideração sobre isso, que foi feita também durante o seminário, que, embora apareçam alguns pontos redundantes, às vezes eles têm, inclusive, porque eu já andei vendo os esboços aí, dessa nova resolução que tem, que essa se compromete a publicar, algumas dessas que estão parecendo redundantes, têm até, vamos dizer, sugestões de penas diferentes. Entende? Então, isso auxiliará. O que eu acho que é importante que a gente observe é o seguinte, o Código de Ética, ele tem como elementos principais os princípios, os princípios, as regras são instrumentos necessários à sua aplicação, à aplicação específica, muito bem etenizada, dos princípios. Então, eu fiquei matutando muito ontem, quando foi dito, seria importante algo que pudesse ser, inclusive, lido numa cerimônia de formatura, no juramento dos formandos, quando eu formei, tinha isso, inclusive. Mas o que seria obrigatório de se ler seriam os princípios, não as regras e recomendações, essas coisas todas, isso é o detalhamento. E se não for bem detalhado, ele ficará inaplicável. Há exemplo, inclusive, do atual, desse Código de Ética que a gente tem, ainda que aquele caderninho bem pequititinho, bem sintéticozinho, e que serve para arquiteto, para médico, para pedreiro, serve para tudo, e não serve para nada, por consequência. Então, eu acho que a gente deve sempre considerar isso, que os fundamentos são os princípios, esses que são, vamos dizer, para decorar, entre aspas, o resto é instrumento de trabalho, para as comissões de éticas e para os próprios arquitetos se entenderem bem como se pode compreender aqueles princípios. E aí eu volto àquela memória do deputado constitucionalista, João Gilberto, que nos assessorou lá nos idos de 97, que ele chamava atenção para isso. Toda lei, toda norma, ela vale para os elevados princípios que a geraram e para tudo mais do que dela possa ser considerado. Então, esses detalhes que são específicos da nossa profissão, evitam considerações equivocadas e permitem o entendimento dos limites daqueles princípios estabelecidos. Acho que isso pode nos tirar um pouco do peso de consciência, está muito longo, está muito curto, quer dizer, os princípios nós podemos decorar, podemos jurar, podemos ler, o resto é material de trabalho. Colegas, item 3.17, colega Gisleine. Eu pedi, desculpa, não pedi. Então, vamos lá, colega Fernando Costa, depois o colega Arnaldo. Desculpa, eu não pedi destaque no 3.10, mas, lendo agora, eu realmente não consegui entender o que é, que caso é esse, o arquiteto do Banco. Então, está, destaque no 3.10. Colega Arnaldo, eu já vou nele, só vamos ouvir o Arnaldo. O som. Acho que tem que falar mais perto um pouco, Arnaldo. Não? Eu acho que está sendo retirado do código a responsabilidade do arquiteto em avaliar a complexidade da obra. Então, foi retirado no 3.8, que, na hora que ele tem que saber avaliar a complexidade da obra. Então, a intenção, uma avaliação conjunta, não é uma pessoa chegar, ou contratante, dizer, minha obra tem tal complexidade. Não, ele tem que saber avaliar a complexidade que a obra que está sendo contratada. E isso, se retirar essa 3.11, ela também fala sobre isso também, que o arquiteto humanista deve assumir os processos, somente quanto àqueles que prestaram serviços, consultorias, etc. Ou seja, ele está estendendo essa responsabilidade para essa consultoria. Está certo? E, do jeito que ficou a última redação, não, acho que não está contemplando, eu acho que a gente tem que rever isso, sabe, o Napoleão. Está mantido, Arnaldo. Está ali, está ali. Foi dada a nova redação. Só foi feito um ajuste de redação. Vamos lá, 3.10, colega Fernando Costa. 3.10, o arquiteto urbanista deve considerar-se impedido de ser representado por outro de modo falso ou enganoso. Quando é que um arquiteto é representado por outro de forma... Eu não entendi. Quando o seu representante o representa de modo falso ou enganoso. Desculpe. O que é isso? Eu não perdi a oportunidade da piada, mas... Não, mas, seriamente falando. É, por exemplo, é um caso aí que acusam, que dizem, de determinados arquitetos que vêm de fora do país, e aí um outro arquiteto se diz associado a ele, nacional, para regularizar uma atividade, e, na verdade, este associado não é um coautor de fato, não é um representante de fato. Mas aí, no caso, ele não está sendo representado, ele está representando o estrangeiro. Sim, mas o estrangeiro está se fazendo representar de modo falso ou enganoso. Eu estou dando só como exemplo, não é? Como um exemplo. Porque, digamos, isso pode acontecer em outras situações. Quer dizer, quanto mais a regra é sintética, mais ela tem uma aplicação abrangente de hipóteses. Pois é, então, acho que deveria ser... Então, se tem essa hipótese, embora o arquiteto estrangeiro, nesse caso, infringiria o nosso código de ética, mas haveria uma dúvida se ele estaria submetido a este código, digamos, para dar um exemplo possível. Não pode ser caneteiro, por exemplo? Não, caneteiro aí seria representar outro, e não sendo representado. Vamos evitar aqui que vire um triálogo. Então, não seria mais adequado. Fernando, vamos ouvir aqui. A Gislaine tem uma contribuição. Presidente, nós temos uma proposta para esse artigo, que me parece que é o do acobertamento. Eu entendi como sendo do acobertamento, mas agora, pela explicação do Napoleão, fiquei em dúvida. Mas a nossa proposta era, o arquiteto urbanista não deve assumir o trabalho que não tenha realizado, nem ser representado por outrem de modo falso e enganoso. Porque aquela história de considerar-se impedido ter, eu acho que nós já superamos também. Não. Para manter... Essa parte, não. Voltando antes, eu queria registrar a presença aqui do nosso colega Roberto Montezuma, presidente do CAL Pernambuco, e o nosso ex-presidente aqui do IAB de Pernambuco também. Muito obrigado por estarem conosco aqui. Fernando. Para manter a redação mais próxima possível da redação, eu acho que, para o caso de acobertamento, seria o arquiteto urbanista, deve estar, como a gente foi dizendo, deve estar impedido de representar outrem de modo falso e enganoso. ele representar. O que está representando é o que está acobertando. Então, seria, se acolhe a sugestão de redação da Gislaine. Na direção, mas não botando na forma negativa, como o Alvaro colocou, que o texto todo não está assim. Eu posso ler de novo da forma positiva. Vamos tentar da forma positiva. Então, seria, o arquiteto urbanista não deve assumir trabalho que não tenha realizado... Gislaine, Gislaine, para um instantinho só. Vamos evitar o não deve? Vamos manter, por enquanto, considerar-se impedido? Vamos tentar. Vamos lá. Deve considerar-se impedido de... Assumir trabalho que não tenha realizado, nem representar outrem de forma, de modo falso ou enganoso. Trabalho que não tenha realizado, não é isso? Isso. Ou... Nem representar outrem... Nem representar... Isso, pode parar, Zé Mauro. Representar... De modo falso e enganoso. Outrem, arrisca ser até por, isso. De modo... Nem representar outro, nem de modo falso ou enganoso. É isso, Fernando? Eu manteria ainda a observação como a questão do considerar-se impedido. Está legal. Isso já está anotado no outro, não é? Napoleão, me parece que fica mais claro. Agora, eu acrescentaria, não deve nem representar ou ser representado. Acrescentaria isso, não é? Entende que... Nem representar ou ser representado por outro, hein? Acolhe, Gislaine. Fernando. Então, pronto. Pronto. Então, temos acordo aí. Vamos adiante, então. Pode tirar o amarelo, Zé. Vamos adiante. 3.17. Colega Gislaine. Bem, presidente, aqui a mesma questão, essa regra diz, o arquiteto urbanista deve recusar-se a solicitar. Na verdade, eu acho que esses três verbos aí não dizem nada. Então, eu acho que não deve aceitar, solicitar, exigir, etc. Veja, veja, deve recusar-se a solicitar, aceitar ou receber, aí vem o honorário. Não deve, não deve solicitar, aceitar ou receber. Bom, colega Gislaine. Redação também. Essa questão do não, essa questão do não, foi, inclusive, um debate muito acirrado lá no Seminário Nacional. Inclusive, até alguns, o conselheiro federal falou assim, até de forma assim, meio, assim, eu achei até um pouco desrespeitosa, embora ele não esteja presente, eu posso dizer isso aqui, em relação à escrita, porque havia o não. E muita gente falou que era para que a comissão eliminasse, diga, pois é, muita gente no Seminário Nacional, foi quase, foi uma unanimidade que deveria se retirar a forma negativa, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, houve todo um esforço da comissão em reescrever essas regras, sem utilizar o não. Então, eu queria ponderar sobre isso, porque foi uma coisa praticamente estabelecida, está nos anais do Seminário. Um breve à parte aqui. E se, talvez, contemplasse a preocupação dos colegas aqui, se ficasse, o arquiteto e urbanista está impedido de. Pode ser? Está impedido de. Vejam bem, vejam bem, vamos à etimologia da coisa. Aqui é um código que estabelece uma conduta, a partir de uma consciência, a partir de uma ação do indivíduo, quer dizer, exige que ele assuma uma postura. Então, quando você fala, ele está impedido, não subentende que é uma decisão própria, de modo próprio, recusar, mas ele está impedido porque é proibido, não é porque ele não queira fazer, entende? Então, como regra deontológica, ela perde a força, porque ela parece mais uma regra, digamos assim, de regulamentação. É proibido, ou está impedido. Ah, eu não faço porque estou impedido. Eu gostaria de receber, mas eu estou impedido. Por quê? Porque é proibido. Então, esta maneira, ela exime do indivíduo a responsabilidade ativa, de consciência sobre a ação. Então, recusar significa assumir uma postura, consciente de que isto está errado. Então, eu acho que o entendimento que foi estabelecido no texto, talvez confuso, mas com esse objetivo, o estar impedido, eu já falei, então, muito bem. Eu teria uma proposta, presidente, que seria assim, o arquiteto urbanista deve recusar qualquer, tira tudo isso aí, solicitar, aceitar, receber, deve recusar qualquer honorário, provento, remuneração e assim por diante. Então, mantém a forma da recomendação, sem criar esse problema de confusão que está acontecendo aqui. Sugiro que, então, deva recusar e tira tudo o resto, solicitar, aceitar ou receber. Está bem? Para a comissão está bem, para os colegas está bem assim? Como está na tela? O arquiteto e o urbanismo deve recusar quaisquer, etc. Bom, então, tem uma redação alternativa aqui, o arquiteto e o urbanismo deve ficar horrorizado diante. Está bem assim? Temos acordo aí? Então, por favor, pode apagar, então, Zé Mauro, e tira o amarelo e vamos adiante. Colegas de Slane, no item 3.18. Depois, os colegas Fernando Costa e Fernando Diniz. É esclarecimento. Na verdade, não consegui entender qual é a regra. Vou ler. Arquiteto urbanista, proprietário, representante ou beneficiário de qualquer material de construção, componente, equipamento ou patente que venha a ter aplicação em determinada obra, terá que produzir o respectivo atestado de garantia de qualidade, funcionalidade e durabilidade e não poderá utilizá-lo sem que previamente tenha informado sobre essa particularidade ao contratante ou empregador para quem presta serviço. Também não... Já me parece que está extenso aqui também. Aí já vai falar sobre outra ideia. Estão em mistura dessa qualidade de serviço de arquitetura a título gratuito. Ou seja, eu acho que não está claro e está misturando pelo menos dois assuntos aqui nessa regra. Acho que esse foi fundido. Vamos lá. Vamos ouvir o Fernando Costa e o Fernando Diniz também. Depois, o relator vai historiar o assunto aqui. A dúvida levantada lá pela Comissão de Ética do Rio Grande do Norte é quanto está a palavra beneficiário, o que seria o beneficiário. Está muito subjetivo para a gente definir quem é que está se beneficiando disso. Representante ou beneficiário. Está bem. Fernando Diniz? A nossa dúvida era justamente acompanhar a Disline. Realmente, eu vejo que o texto ficou um pouco confuso com essa junção. Ele foi juntado. Juntado, não é? Colega Napoleão. Esta regra, ela veio pronta e acabada como contribuição dos conselheiros do Estado do Rio de Janeiro durante o seminário nacional. Eles escreveram isso lá a partir da discussão interna e o conselheiro Saad, quer dizer, foi encaminhado à comissão por escrito e, em seguida, nas discussões posteriores de sistematização, ela foi defendida pelo conselheiro Saad, infelizmente ele não está presente, ele poderia até entrar em mais detalhes sobre o objetivo desta regra. Eu, particularmente, a minha posição pessoal, no caso, a comissão pode ter outra visão, eu acho que é uma regra que entra em pormenores de um caso muito específico. Parece que é quase um julgamento de um ato do que realmente uma regra que possa ser aplicável de maneira mais genérica. E o assunto que ela trata já está captulado em várias regras que estão colocadas nesse código. Então, eu, pessoalmente, sou a favor da eliminação, mas o conselheiro Saad não está presente. Foi uma contribuição do Rio de Janeiro que nós consideramos até pelo esforço, porque eles realmente entregaram muitas propostas, e, enfim, a comissão acabou admitindo sem maiores discussões. Mas, de fato, as observações do plenário são pertinentes e eu não vou retirar da minha livre iniciativa, mas, se há uma proposta no plenário que for colocada em votação, creio que ela passará por unanimidade até. Bom, o colega Chico está propondo a supressão. Os três colegas de Sleine, Fernando Costa e Fernando Diniz, compartilham da ideia ou mantêm a ideia, a sugestão anterior de dividir em duas regras. Colegas de Sleine. Presidente, me parece que o mérito que está aí, ele é importante e talvez devesse ser considerado. Só que a forma como está escrito é que está... Eu acho que a intenção do Rio de Janeiro, não importa, me parece que tem mérito para inserção em código de ética, mas não na forma como está colocada. Eu sugeriria, talvez, um pouco mais de... Ou talvez a gente pudesse fazer uma proposta com mais tempo em cima de... Nesse caso, quer dizer, na contramão das outras, nesse caso específico, talvez o que se indicasse fosse o desdobramento em dois artigos, mesmo que um se refira ao outro. E chegar no objetivo. Vamos ouvir também o colega Fernando. Eu vou devolver depois para o Chico aqui. Está complexo, tem muita coisa envolvida, mas eu acho que a segunda parte da regra, ela trata daquele profissional que, aparentemente, presta um serviço gratuitamente, mas na verdade está ganhando... Para vender o seu serviço, para vender o seu produto. Pois é. Eu acho que a gente poderia aproveitar esse pedaço da regra, se a gente colocar o comecinho da primeira e só o comecinho como está na regra e a segunda parte. Ficaria mais ou menos assim de forma. O arquiteto e o bonício, proprietário ou representante de qualquer material de construção, componente, equipamento ou patente, que venha ter aplicação em obra, não poderá, em virtude dessa qualidade, prestar serviço sem quaisquer remuneração financeira relacionada à eventual função de remuneração, respectivo contrato de compra. Então, vamos lá. Zé Mauro... Acho que esse finalzinho, contrato de compra e venda, já é também exagerado. Então, vamos lá. Ajuda aqui, Fernando. Mas só para ficar a ideia aqui na tela, vamos tentar aqui. Equipamento ou patente que venha ter aplicação em determinada obra, aí risca, Zé Mauro, desde terá até... Não poderá. Não poderá. Até também, ali, também, até o também você risca. Não poderá prestar. Depois a gente vê a elegância do texto aí. Não poderá prestar serviços de arquitetura a título gratuito, em virtude dessa qualidade, serviços de arquitetura a título gratuito ou manifestamente super remunerados. Pronto. E eu pararia aí? E risca o resto, por gentileza. Porque o resto já está contemplado no anterior. Quer receber... Pronto. Então, eu vou devolver aqui para o Chico, depois a gente conversa com a Gislaine para ver se atende. Dá uma olhada aí. Está, Gislaine, por favor? Eu defendo a supressão integral por várias razões. Primeiro, pela própria extensão e dificuldade de comunicação da ideia. Acho que é difícil de operacionalizar. Depois, é difícil de operacionalizar também uma eventual consequência de uma quebra dessa regra. Por exemplo, eu não vejo em que um arquiteto que seja proprietário de uma loja de material de construção, ele deva se comportar diferentemente de um outro arquiteto, qualquer, se estiver utilizando, na execução de uma obra, por exemplo, uma fechadura que seja vendida ali, que é igualzinha à fechadura que é vendida do lado, na loja vizinha. Essa garantia da fechadura é dada pelo fabricante. Isso é uma coisa já consolidada há décadas. Então, cada material tem em seu fabricante as condições de garantia, as obrigações legais de garantia. Então, não vejo em que o fato do arquiteto ser proprietário da loja, isso altera alguma coisa. Além do mais, com o advento da nova norma da ABNT, a 15576, 15575, norma de desempenho, aquilo já captula as obrigações que o arquiteto tem, o arquiteto tem em geral, com respeito à durabilidade dos materiais, dos elementos, dos componentes da construção. De tal modo que, a meu ver, o que está posto nessa regra, ele mais confunde do que ajuda, por isso eu defendo a supressão. Posso fazer uma consideração, Chico, em cima? Talvez você esteja confundindo um pouco o que está dito ali com o lojista. Não é isso que está dizendo ali. Ali está dizendo que, vamos supor, se eu fabrico, digamos, lajes pré-moldadas, aí eu te ofereço, assim, você compra a minha laje, eu faço o seu projeto de graça. É isso que está dizendo ali, evitar isso. Porque, é isso que está dizendo ali. Agora, agora, é o que está dizendo ali. Levando a uma escala muito maior, é o caso de grandes empresas, como a Simens, por exemplo, tomando apenas como exemplo, não estou fazendo aqui nenhum tipo de acusação, mas, tomando como exemplo, uma empresa que venda equipamentos de imagem para um hospital, oferece o projeto do hospital. Oferece o projeto do hospital inteiro, desde que se comprem os equipamentos de imagem, aquele preço que ele oferece. Entende? Então, eu acho que, nesse ajuste proposto pelo doutor Fernando Costa, ficou, acho que, mais objetivo, e deve atender ao que os colegas propuseram anteriormente. Acho que fica... O que a colega Gislaine... Acho que sim, presidente. Tirando todas essas questões de qualidade, que o Chico muito bem comentou, tirando tudo isso aí, eu acho que ficou clara e atendeu, eu acho que é o objetivo inicial que a gente imagina que foi a proposta. Você escutou, Napoleão? Concorda? Concorda, Chico? Eu só tinha sugerido... O Chico concorda também. Eu só tinha sugerido tirar o beneficiário. Beneficiário, porque isso já está tratado no item, vamos dizer, na questão da comissão. Eu ficaria... Pode tirar o beneficiário. O proprietário ou representante de qualquer... O proprietário ou representante de qualquer... Tira o beneficiário. E tira a vírgula e bota proprietário ou representante. Depois de proprietário, tira a vírgula e põe ou. E apaga o ou depois. E apaga o ou depois de representante. E risca aí. Isso, até a vírgula pode apagar. Tá chato. Pode apagar a vírgula também, Zé Mauro. Bom, vamos lá. Temos acordo aí? Todos concordam? Então, vamos lá. Pode suprimir, então, tudo que está taxado ali, Zé Mauro, para deixar o texto limpo. Está quatro linhas. E o resto? Presidente, surgiu uma dúvida aqui, conversando com os colegas. E é uma pergunta que acho que a gente precisa responder com essa regra. As lojas de modulados que trabalham no país inteiro e que têm nos seus quadros arquitetos trabalhando, fazendo projetos de interiores, nessa situação elas se enquadrariam da mesma forma? Então, quem vai comprar um projeto de um quarto? Não vai comprar um armário, vai comprar um projeto como um todo. E os arquitetos que trabalham lá, que fazem esse trabalho, porque são contratados da loja. Mas eles não estão fazendo de graça, eles são funcionários da empresa de armários. Aqui está dizendo outra coisa. Eu fiquei preocupada se isso não encaixaria as lojas de modulados dentro dessa regra. Não, 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 de modo algum. Aqui é para proprietário, proprietário, quer dizer... Mas pode ser um proprietário. O proprietário da loja é um arquiteto, representante de qualquer material de construção, componente, equipamento ou patente que venha a ter aplicação em determinada obra, não poderá prestar, em virtude dessa qualidade, serviço de arquitetura e urbanismo a título gratuito ou manifestamente subremunerados. Porque, assim, o projeto está embutido na venda do produto. A minha dúvida é se isso termina não englobando esse tipo de trabalho. Me parece que, se o arquiteto é o proprietário da loja, ele cai na regra como um todo. Ele, na verdade, por exemplo, vai fornecer imóveis para um hotel. Mas aí estão falando do arquiteto, proprietário, para cair nessa regra. Aí, nesse caso, ele vai trocar o projeto por alguma coisa, ele cai na regra. Agora, aquelas pessoas que trabalham em uma loja de material de construção, ou de modulados, ela, na verdade, é funcionária. Não teria enquadramento aí, não. São remunerados. Agora, no caso de um proprietário de loja de armário, ele desenha os armários e vende o armário pronto. Está embutido no preço o design, o desenho. Aí é outra coisa. Ficou muito claro qual é a minha preocupação nessa situação, porque essa regra vai ser jogada no país e as pessoas vão aplicar isso da forma como a gente, a princípio, entendeu. Mas, de repente, surge alguém e vai utilizar dessa regra como sendo um motivo para, de repente, desencadear um processo ou, aliás, encadear um processo contra aquele profissional que está dentro da loja de modulados. Não, nesse caso, acho que está bem claro que não. Esses são funcionários da loja. São funcionários e, naturalmente, são remunerados. Eles não estão lá na loja fazendo projeto de graça porque, sei lá, gostam do dono. Agora, e, por outro lado, o dono de uma loja de manufaturados e tudo, ele, ao vender o seu produto, ali está embutido. O que está especificado, o exemplo que eu citei antes é o que, como eu entendo o que está dito ali, como eu entendo. Fernando, auxilia. Só para esclarecer, eu acho que a regra visa é evitar, é tornar um ato ilícito a concorrência desleal. Ou seja, aquele que está ganhando indiretamente, mas está oferecendo, aparentemente, ao cliente um serviço gratuito. Acho que a regra está muito clara. Bom, se todos estão... Colega Cláudio. No caso, por exemplo, de um arquiteto que desenvolve uma patente, para poder fazer o uso da sua patente, ele vende o projeto junto. Existem alguns, alguns até famosos que fazem isso. Como que fica isso? No caso, um arquiteto que desenvolveu uma patente, uma patente de um sistema construtivo. Como ele faz isso? Se ele tem patente, ele recebe pela patente. Mas como que ele vai fazer para poder... A patente dele, o componente dele de construção, só se viabiliza com aquele projeto, que ele faz. Como é que fica isso? Não entendi. Eu vou dar o exemplo, então, do Lelé. Como é que fica a situação do Lelé? Ele não tem patente sobre os trabalhos dele? Ele tem o direito autoral. Então, ele tem um direito autoral, mas ele tem uma fábrica que produz determinado tipo de componente. Não, ele não tem fábrica nenhuma. Ele trabalha para o governo. Pois é, ele tinha, tem um tempo atrás. Não, 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 ele trabalha para o governo. Essas unidades, essas fábricas foram montadas para governos municipais, estaduais. Não era uma propriedade dele, ele não era um industrial. Vamos supor que ele seja um industrial. Existem firmas, por exemplo, de casas pré-fabricadas, madeira. Como que essa pessoa vai trabalhar com essa regra? Não, aí ele vende a casa, aquele objeto lá, inteiro. Já vende pronto aquilo. É diferente do que foi citado aqui, que acho que é o que os colegas do Rio que mandaram isso daí, vamos dizer, tinham como intenção. É o sujeito que quer vender, sei lá, a laje pré-moldada, a laje pré-moldada, e aí eu faço o projeto de graça. Claro que o dinheiro, que o projeto está embutido ali. Ou o caso da empresa que produz equipamentos de imagem, que eu citei, que compra o meu equipamento pelo preço que eu estou propondo, que eu te dou o projeto do hospital de graça. Então, uma tecnologia inovadora de construção desenvolvida por um arquiteto, e isso é parte da nossa atribuição profissional, nesse sentido é falta ética. Não, Cláudia. Olha só, tem uma questão. Essa questão do modulado, por exemplo, pode ser um componente projetado por um arquiteto, que esteja sendo vendido. Mas o que a gente está tratando aqui não é da venda do produto feito por um arquiteto. Está escrito ali, que venha ter aplicação em determinada obra, não poderá prestar, em virtude desta qualidade, serviços de arquitetura e urbanismo a título gratuito. Nós estamos falando da maneira como vai colocar, não que ele esteja fazendo, mas colocar de forma gratuita ou subremunerada. É isso que está sendo tratado. Gislaine, eu acho que dentro disso tem esse componente maior, por exemplo, dentro do item vendido, pode estar dentro um percentual de projeto. Eu fiquei na dúvida em relação a essa regra. Eu acho que essa regra vai dar muita confusão, na minha opinião. Cláudia, uma parte... Vamos pôr em votação, então. Vamos lá, vamos lá. A proposta de supressão da regra... Desculpe, Anderson, você tinha pedido uma parte antes de eu começar a... Não, era só para esclarecer o seguinte, que a única forma de você observar isso nessa relação comercial é se o cara for discriminar. Se o cara for discriminar o serviço, porque determinadas comercializações de determinados materiais de construção prevê estudos anteriores, e eu estou dizendo aqui do que eu tenho conhecimento, por exemplo, o elétrico, você comercializa equipamentos de iluminação, por exemplo, você precisa de estudos anteriores, do qual você fornece, dizendo, o quantitativo que se precisa é esse. E você vende o seu equipamento quantitativo, para que o cliente não compre mais, e não compre menos. E é preciso fazer os estudos técnicos, para que você possa observar dessa maneira. Então, a única forma é que estaria, então, esse profissional obrigado a discriminar o valor desses estudos na sua proposta comercial dos equipamentos. É isso? É isso que a regra pretende? Certamente. Certamente. Não vamos pormenorizar esse ponto. Quer dizer, eu acho que qualquer proposta comercial deve ser feita a partir de um projeto. A gente não pode mais aceitar esse tipo de ausência do arquiteto. Enfim, não vamos pormenorizar tanto, não. O colega Napoleão está insistindo aqui na votação. Então, vamos lá. Olha, o princípio dessa regra, qual é? É que não se pode oferecer projeto de graça a nenhum tipo de argumento. Inclusive, como argumento de venda. Então, a regra diz respeito a um princípio anterior, que trata de que o trabalho tem que ser valorizado enquanto tal. É isso que a regra está dizendo para esse caso específico. Então, está muito claro, eu creio que é colocar em votação. Então, se não, a reputação é para o que você está dizendo para o que você está dizendo para o que você está dizendo. Retomando aqui. Temos uma proposta de supressão e a proposta do texto com todas as correções feitas como aí está. Não há mais proposta de supressão, todos concordam com o texto. Há acordo? Então, se há acordo, vamos adiante, então. 3,19. Colega Gislaine, Fernando Costa e Clênio. Gislaine? Retira, presidente. A colega Gislaine retira, o colega Laércio se inclui. Fernando Costa? Retira. Retira também. Colega Clênio? 3,19. Eu queria um esclarecimento só da comissão em relação às partes aí, as duas partes. O que seriam essas duas partes? Eu não consegui compreender. Esclarecimento, Napoleão. Vamos ouvir logo o Laércio também, não? A minha também é. A mesma coisa. Essa é a mesma coisa. Pode explicar. Colega Saad. É o seguinte, essa que se é o 3,19, é esse? Ou não, esse já foi superado. 3,19. 3,19. É uma situação genérica, inclui as questões, por exemplo, relativas à reserva técnica, como é chamada, mas é uma coisa muito mais ampla. A situação é, por exemplo, você é contratado numa empresa para fazer o gerenciamento de uma obra feita por outra empresa. Você não pode, durante esse período que você está trabalhando com essa empresa, ser contratado pela outra empresa para qualquer tipo de assunto. Ou seja, se você tem um contrato vigente, você participa de um contrato vigente entre duas empresas, você não pode estar trabalhando simultaneamente para as duas empresas. É isso. Esse é um exemplo clássico de situações de fiscalização de obra, onde existem arquitetos, engenheiros e profissionais que são premidos a fazer uma fiscalização mais, digamos assim, apropriada, entre aspas, em função de uma relação que ele passa a ter com a outra empresa. Ou seja, existe, a nosso ver, uma questão ética, uma contradição ética de você estar se relacionando comercialmente com duas empresas que têm interesses conflitantes ou antagônicos em função de um contrato. É isso. Entendi. Vamos supor, uma pessoa que é uma obra pública, ele está recebendo para fiscalizar pelo governo e passa a receber uma título qualquer da empresa que está executando a obra, para se deslocar, transporte mais cômodo e tal. Isso. Arô. Mas eu entendi a preocupação, Sádio. Eu estou só avaliando se o texto consegue alcançar isso. Me parece que você tem um contrato com a Cláudia, a Cláudia executa uma obra para você, você me contrata para fiscalizar a Cláudia. E a Cláudia não pode me contratar para qualquer serviço que seja. É essa a intenção. Não é isso? Então, tem que estabelecer aí que nesses contratos vigentes, entre as partes, entre as três partes, ou algo desse tipo. Não sei se o texto consegue... São duas partes, porque ela é bem sucinta, mas é bem objetiva essa regra. Ela é sintética, mas ela é aguda. Ela representa bem a situação. São duas partes do mesmo contrato. Quer dizer, se você tem o mesmo contrato, seja ele o que eu tenho com a Cláudia, seja aquele que você tem com a Cláudia, é o mesmo contrato. São duas partes do mesmo contrato. Alguma dúvida ainda, colega Lislaine? Sim. Eu confesso que eu tinha entendido até a explicação do Saad. Eu, quando ele falou, me parece que tem um outro componente aí, além da questão das duas partes, e além da questão do mesmo contrato, pelo exemplo dado, não me parece que é o mesmo contrato. Um contrato é com a Cláudia, o outro contrato é com não sei quem. Ou seja, pela explicação e pelo exemplo, não me pareceu que era o mesmo contrato. Ou que há um interesse, vamos dizer assim, escuso envolvido nisso. Talvez tenha que esclarecer um pouquinho melhor essa cláusula. Não, não é interesse escuso, nós não estamos falando do Código Penal aqui. Apenas uma questão é ética, e o mesmo contrato é um deles. Não precisa ser o outro, percebe? Um mesmo, você tem duas partes de um mesmo, um contrato. Se você tem, se você é um arquiteto, existe um contrato entre uma empresa que fiscaliza e uma empresa que executa, você não pode, como arquiteto, estar contratado pelas duas empresas. É de duas partes, no caso, então, de duas partes de um mesmo contrato de gente. É, percebe? Então, não tem um outro contrato. Eu sou um arquiteto, tem duas empresas, uma é contrata a outra. Eu não posso trabalhar para as duas empresas. É isso. Então, bom, está compreendido, não é? Então, vamos lá. 3.20. Colegas Fernando Costa, Fernando Diniz, Gislaine e Laércio. Fernando Costa. É que esse item, ele parece mais com um princípio, não é? Exatamente. Ele está com, inclusive, está enumerando decoro, honestidade, parcialidade. Com princípios éticos e morais. São princípios éticos e morais. Então, a sugestão é que ele fosse levado para princípios, e não para recomendações. É, essa seria um segundo parágrafo de princípios, o Napoleão, naturalmente, com outra composição de texto, não é? Como está lá no princípio, que está com diversas vírgulas, não é? Então, isso ficaria também com diversas vírgulas, em vez de ser, assim, uma tabela, não é? É o que eu entendi da proposta, não é, Fernando? Está bom, vamos ouvir os demais, então. Colega Fernando Diniz. Eu, era justamente isso que eu ia falar, e o que nós temos aqui é um princípio, e eu acrescentaria, eu tiraria esses itens abaixo e colocaria, o arquiteto urbanista deve orientar a sua conduta profissional e prestar serviços profissionais aos seus contratantes em conformidade com os princípios éticos e morais dispostos nesse código. Porque, além desse, existem outros, economia, parcimônia, que não estão incluídos. Então, seria isso e colocar isso como um princípio. Certo, obrigado, Fernando. Colega Gislene. Mesma proposta do Fernando. Mesma coisa. Colega Laércio. Está bem. Idem. Idem. Simão também, Idem. Certo. Bom, não mais, colega Napoleão. Bom, o fato de se transformar num princípio, não vejo problema. Agora, é preciso enumerar quais são os princípios, se são esses aqui, esse tais coma pode ser até retirado do princípio, esse tais coma. Porque é preciso, é preciso definir quais são esses princípios, aqui estão enumerados alguns, ou se acrescenta mais aqui, se delibera, ou se mantém esse, ou se retira alguns. Mas esses princípios não estão citados em nenhuma outra parte deste código, a não ser aqui, entendeu? Por isso que eles estão enumerados. A comissão acha importante frisar esses, talvez pudesse adicionar o que o Fernando Diniz falou, assim como os demais relatados nesse código, alguma coisa assim. Esses aí, assim como os demais determinados por esse código. É redundante, é redundante. Mas esse é o objetivo. Voltando a evocar o Zeca Ribeiro de Almeida aqui, esse é o objetivo. Agora, a elegância, vamos ver na sequência, não é? Tudo bem. Então, vamos tentar. Zé Mauro, copia isso aí, tesoura isso daí, recorta isso daí, por favor. Não, 3.20 em diante ali. Tudo, 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 tudo. Isso. Recorta. Volta lá no início. Só tem um parágrafo. Dá um, isso, isso. Cola aí, remove recomendação. Isso. 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 O arquiteto lá. Tais como vírgula. Vírgula. Tira dois pontos, meu irmão. Decoro. Vai apagando esses pontinhos aí. Decoro, vírgula. Honestidade, vírgula. Imparcialidade, vírgula. Está sem mouse ainda isso daí, está? Vamos lá, vamos lá. Imparcialidade. Vírgula. Vamos lá. Lealdade, vírgula. Prudência, vírgula. Respeito, vírgula. Respeito, vírgula. Tiroê. Tiroê. Vírgula. Isso. Tiroê. Tolerância. Assim como os demais. Assim como os demais. Relatados, princípios relatados nesse código. Enfatizo que eu não estou preocupado com a elegância do texto. Vamos ver apenas se está dizendo o que se pretende. Dispostos, talvez. Dispostos nesse código. Neste código. Dispostos. Assim como os demais. Discriminados neste código. Eu sugiro que se retire o tais como. Porque o tais como, ele estabelece uma indefinição. Onde é que está o tais como? Tais como. Depois a gente dá um jeito na forma. Princípios imorais. Como. Não, tira o tais como. Não, mas é que o princípio, de conformidade com os princípios éticos e morais, decoro, falta alguma coisa. Com os seguintes princípios éticos e morais. Dois pontos. Com os seguintes princípios éticos e morais. Dois pontos. Com os seguintes princípios. Aí boto dois pontos. Bom, de qualquer maneira, o outro é, vamos dizer, o tais como, como você disse aí, era mais, ele era complementado como os demais. Bom, vamos lá. Está bom, mas está dito aí. Os colegas concordam, os que fizeram destaque, Fernando, Gislaine, Laércio, Simão. Está. Tudo bem? Então, vamos adiante. 3.21, colega Laércio. Laércio. Alguém sabe do que se trata? Alguém compartilhava da preocupação, alguma preocupação com relação a esse item? Alguém tem? Laércio. 3.21. Retira. Vamos adiante. 4. Capítulo 4. Obrigações para com a profissão. Item 4.1. Colega Fernando Costa, Fernando Diniz e Oscarito. Colega Fernando Costa. Fernando Diniz. Vamos fazer uma modificação na escrita, que foi proposta pelos nossos colegas em Pernambuco. O arquiteto urbanista deve considerar-se impedido de associar-se, contratar ou representar pessoas que estejam sob sanção disciplinar, excluídas ou suspensas dos respectivos conselhos profissionais. Então, vamos lá, Zé Mauro, que estejam sob... Pode repetir, Fernando? Sob... Desculpe. Estejam sob sanção disciplinar. Zé Mauro, por favor, segue ali o texto que ele está dizendo. Que estejam sob sanção disciplinar. Porque ele vai continuar com outra coisa, que não é o que está ali, sob sanção... Então, vamos lá, desculpe, vamos lá. Excluídas ou suspensas... Faz mais adiante, Zé Mauro. Disciplinar vírgula, excluídas... Escreve como ele está ditando. Estejam sob sanção disciplinar ou excluídas, não é isso? Excluídas ou suspensas... Sanção disciplinar vírgula, excluídas ou suspensas... Dos seus respectivos conselhos profissionais. Dos seus respectivos conselhos profissionais. Me permite? Não seria melhor a preposição por seus, em vez dos seus... É, por seus. Por seus. Isso, e risca todo o resto aí, por favor. Deve ser impedido de associar, se contratar ou representar pessoas que estejam sob sanção disciplinar, vírgula, excluídas ou suspensas por seus respectivos conselhos profissionais. Laércio, era isso também? Presidente. Só um instantinho, deixa eu ir nos inscritos. Tem o Fernando Costa e o Laércio. Passa. Então, vamos lá. Ah, desculpe. 4.1. Não, não é esse que é o Laércio, não. É o Oscarito. Fernando Costa, Fernando Diniz e Oscarito. Fernando Costa não falou ainda e Oscarito também não. A minha observação é a mesma. É tirar o estejons... Aliás, tirar o... Você concorda? Tenha um sofrido, colocar o estejons. Concordo, então. O colega é o Fernando Costa. Uma das observações era essa, era o período da suspensão vigente, a vigência da suspensão, e o Fernando já colocou. Mas a outra é a mesma que a gente tem colocado. Em vez de deve considerar-se, está, deve estar impedido. Então, eu acho que essa revisão, quando foi feita no texto completo, se é cabível colocar, em vez de deve considerar-se, deve estar, não fica na consciência dele se considerar-se, mas ele deve estar. Já foi sugerido em outros artigos, ele se repete em todo o texto. Então, vamos lá, Gislaine. A dúvida, presidente, é a questão dos seus respectivos conselhos profissionais. Para a associação, por exemplo, entre um arquiteto e um engenheiro. Se o engenheiro estiver suspenso lá, e o arquiteto tem conhecimento disso, naturalmente ele não deve se associar. É assim que eu compreendo. Não é isso, não é, Napoleão? Temos acordo aí? Então, tudo bem? Podemos ir adiante? Você discorda? Do Fernando Costa? É o estar? Fernando, é fundamental? É uma recomendação geral, não é? Essa já foi aceita lá na frente. Essa mesma dificuldade de, na revisão, ver a possibilidade de colocar em todos. Então, é só refrisando isso aí. Não se pode generalizar, assim, em qualquer recomendação de redação, porque tem que se entender a intenção da regra. A intenção da regra, sempre, é que o indivíduo tenha consciência do que vai fazer. Não é estabelecer, é proibido isso, é proibido aquilo. Acho que eu já falei antes, não é? Quer dizer, a intenção da comissão é estabelecer uma consciência. Então, ele não faz porque a regra proíbe. Ele não faz porque ele deve se considerar impedido. Ele se considerar. Esse é o entendimento porque a redação ficou assim. Agora, é claro que isso é uma discussão. É fundamental, Fernando? Não. Então, vamos lá. Deixa como está, então. Presidente, por favor. E, naturalmente, a gente já aguarda. Vamos ver se no texto final vamos conseguir. Presidente, por favor. Eu acho que tinha ficado decidido lá no início que seria sempre o deve isso ou deve aquilo. E não deve considerar-se. Eu pensei que isso aí já fosse uma questão redacional superada. Mas o deve estar impedido também não é lá essas coisas. Não é nenhuma Brastemp também. Não, é ou deve considerar-se a questão que eu acho que já estava resolvida. Não estava. Se não for fundamental, vamos adiante. Vamos adiante, então. Vamos adiante. Pode, vamos colocar o texto aí. No masculino, que é o profissional. A sanção é uma sanção disciplinar, ou arquiteto, é excluídos ou suspensos. Ah, pessoas. Pessoas? Está certo, está certo, está certo. Está certo. Está certo. Pronto, pronto. Vamos lá. 4.2, colega Fernando Diniz. A nossa sugestão era apenas trocar empregados por subordinados. Porque daria uma agência maior. Não fiz só a relação de... Tudo bem, meu Napoleão? Tudo bem. Comissão, tudo bem? Relator? De acordo. Pronto. Pode tirar a tarja amarela. 4.3, colegas Gislaine, Fernando Diniz. Não sei se... Acho que tem uma coisa do... Ah, é a lembrança do caso do Heitor, lá de trás, que a gente tinha tratado. Primeiro Gislaine, Fernando Diniz, e depois voltamos ao Heitor. Nós temos uma proposta alternativa a esse parágrafo, que é a seguinte. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve transmitir aos acadêmicos os valores éticos da profissão, em conjunto com as habilidades plenas para o exercício da arquitetura e urbanismo. Conselheira Gislaine, a 4.4 trata da questão do Código de Ética como uma obrigação na docência. A 4.3 trata, diz respeito à necessidade de transmissão de conhecimentos para a afirmação da profissão. Então, trata da qualidade do que é ensinado. Então, há uma diferença entre a 4.3 e a 4.4. Então, só um esclarecimento. A conclusão que você está procurando. Não, não. Eu acho que está claro o 4.4 como a questão da transmissão dos valores éticos, etc. Então, eu faria uma pergunta com relação à própria 4.3. O professor, a pessoa que exerce a docência, ela tem total domínio sobre aquilo que ela vai transmitir, no sentido que isso se transforma em uma obrigação ética? A instituição de ensino ao qual ela pertence não teria também uma parcela da qual ela não poderia, de alguma maneira, ignorar? Não, mas no caso aqui, nós estamos tratando do arquiteto. Então, o arquiteto como professor, ele é obrigado aqui, pelo Código de Ética, a gente sabe disso, a transmitir valores e habilidades. Ok. Mesmo que a instituição de ensino vá em um outro caminho? Claro. Ok. Colega Fernando Diniz. A minha sugestão era apenas uma mudança na escrita, ficaria assim, o arquiteto urbanista, a UGC, a docência profissional, deve formar os acadêmicos, visando torná-los competentes e hábeis para o exercício da arquitetura e urbanismo. Ficaria mais, não tivesse a ideia de garantir. Então, vamos lá, visando torná-los... Torná-los competentes e hábeis para o exercício da arquitetura e urbanismo. Competentes e hábeis. E hábeis. Tem que desligar essa porcariazinha aí, Zé Mauro, porque ela atrapalha muito. E depois o pessoal da área técnica aí, o Ricardo, por favor, depois veja como é que desliga esse tapetinho ali, que esbarrou a mão, se for somar o tempo que a gente perde. Agora tira, tendo em vista garantir a competência até para o... Risca até para o... Ah, não, 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 para o não, desculpe, Zé Mauro. Até plenas. É melhor manter o pleno. O pleno, não é? É a hábeis para o exercício da arquitetura e urbanismo. Para o exercício pleno. Para o exercício pleno. Está bom. Para o exercício pleno. Vamos lá. Agora eu retorno aqui ao Heitor. Por favor, nos lembra aí o que nós deveríamos trazer para cá, Heitor. Ok. É que eu tinha feito uma proposta de inclusão de uma nova regra no capítulo de regras gerais. E aí a gente avaliou o que seria específico nessa questão, nesse princípio aí, nas obrigações com a profissão, que seria o seguinte. Eu vou repetir então o que eu falei no dia de ontem. O que a gente tem observado é que parte dos docentes, eles têm desconsiderado as emendas e os conteúdos programáticos. Considerando que eles têm uma autonomia de modificar, enfim, de dispor a disciplina mediante uma avaliação pessoal. Isso tem trazido, alguns professores têm reclamado e têm trazido problemas na formação. Ou seja, ao ensinar uma determinada disciplina, que necessitariam de conhecimentos prévios, anteriores, que deveriam ter sido ministrados em outras disciplinas, eles não são ministrados. E isso traz graves prejuízos à formação. Por outro lado, a gente passa pelo processo de discussão das diretrizes. Então, como é que as diretrizes vão se refletir na qualidade e na mudança do ensino? Vai se refletir lá embaixo, na formulação da disciplina, do seu conteúdo e da sua emenda. A diretriz contribui para o projeto pedagógico, o projeto pedagógico para a grade curricular e as disciplinas com suas emendas e seus conteúdos. Então, é objetivo, é fundamental que o docente se comprometa a cumprir esse conteúdo e essa emenda da disciplina dentro do projeto pedagógico. Nesse sentido, a gente tinha feito a seguinte redação de regra, que pode até ser fundida com essa, não sei, pode ser avaliada, ou se inclui com uma nova regra. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência, deve cumprir as emendas e os conteúdos programáticos das disciplinas de arquitetura e urbanismo sob sua responsabilidade. Bom, vamos lá. Onde é que está? Já editou? Bom, falta escrever. O que é que houve? Acho que já estava escrito, não, acho que... Estava escrito, no dia de ontem já se fez essa redação. Eu passei para o Zé Mauro ontem. Você tem, Zé Mauro? Não está lembrando, não está encontrando? Você pode editar? Pois não. O arquiteto e urbanista... É outro item? É outro item. Seria... Então, dá um enter depois do ponto aí. 4.3A. 4.3A. Vamos lá. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência... Ao exercer a docência profissional... Deve cumprir... Deve cumprir... As emendas... E os conteúdos programáticos... Das disciplinas de arquitetura e urbanismo... Sob sua responsabilidade. Deve cumprir... Ok. Presidente, ok. Vamos lá. Comissão. Comissão. Eu quero fazer uma... Estou inscrita, presidente. Queria fazer uma proposta. Posso? É sobre isso? Não, 4.3. Não, não, não. 4.3... Mas eu estou inscrita desde então. Estou querendo falar desde então. Volto assim com a mão. Está bom. Eu vou anotar, Cláudia. Eu não tinha visto. Mas vamos tratar desse ponto que está sendo incluído aqui. Podemos? Depois eu volto lá. Eu acho que esse ponto tem a ver com o ponto anterior. Heitor, você nos desculpa. Por favor, vamos ouvir aqui a colega Cláudia. Então, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Obrigada, presidente. O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, é redação, inclusive, é do documento de Minas, Thaís. A exercer a docência profissional deve contribuir para a formação acadêmica, tendo em vista a competência e a habilitação plena para o exercício da arquitetura e urbanismo. É uma proposta... É, uma proposta de redação. No item anterior, que já estava classificada. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, não estava classificada. Eu pedi a inscrição. Vamos lá. Cláudia, Mauro, pode ditar, por gentileza, Cláudia? O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve contribuir para a formação acadêmica, tendo em vista a competência... Um pouco mais devagar. Um pouco mais devagar. Acompanhe ali na tela. Isso é a mesma coisa que está escrito lá, só o final que é diferente. Tendo em vista a competência e a habilitação plena para o exercício da arquitetura e urbanismo. e urbanismo. Acadêmica é a mesma coisa. Acadêmica deve contribuir para... O arquiteto e urbanista, ao exercer a docência profissional, deve contribuir para a formação acadêmica, tendo em vista a competência e habilitação plena para o exercício da arquitetura e urbanismo. Cláudia, quando você for lendo, acompanhe ali a digitação dele, porque ele tem uma velocidade específica, não adianta você ir avante da velocidade dele que... Para a formação acadêmica, vírgula, tendo em vista a competência e habilitação... plena para o exercício da arquitetura e urbanismo. Ponto final. Cláudia, você aceita um adendozinho? O Heitor, você aguarda um pouco, nós vamos resolver esse 4.3, que tem essa redação alternativa, e depois nós vamos no novo ponto de pauta. É sobre esse que a Cláudia citou, Fernando Costa? Eu perguntaria a Cláudia se ela aceitaria um adendo ali, tendo em vista a aquisição de competências e habilidades para o pleno exercício da arquitetura e urbanismo. Esse é o termo mais pedagógico utilizado na diretriz curricular. A aquisição de competências e habilidades. de... Pronto, competências... E habilidades. E habilidades. Plenas para o exercício da arquitetura e urbanismo. Plenas. Plenas. Apaga a plena. Vamos lá. Então, essa seria uma alternativa para a redação. Agora, limpa o texto do de cima, por favor. É hábeis, torná-los competentes e hábeis para o exercício pleno da arquitetura e urbanismo. Eu pergunto aqui para a comissão. Acolhe a emenda substitutiva? Ou mantém o texto como havia sido acordado antes? Se você mantém, eu não ponho nem em votação. Se você acolhe, não precisa nem pôr em votação. Se você não acolher, aí sim, vamos submeter ao plenário. O plenário, acho que é o consenso, não é? Mantém. Não entendi. Acolhe. Se acolhe? Sim. Então, por favor, Zé Mauro. Se todos concordarem, fica valendo o texto. Eu gostaria de contribuir para limpar um pouquinho a proposta da Cláudia, onde tem ali, deve formar os acadêmicos, deve contribuir para a formação acadêmica, eu acho que está repetitivo, poderia tirar essa parte, deve formar os acadêmicos, acho que não faz falta. Certo, certo. Não tem isso, não. Está bem, Cláudia? Está. Está bem. Então, pronto, todos estamos de acordo. Colega Saadio. Estou achando que ficou muito genérico demais, a proposta anterior estava mais direta. Nós partimos por uma generalidade, uma abstração, um nível de abstração, digamos, muito amplo. Eu acho que a proposta anterior é mais direta e tem a ver mais com o caráter de uma regra. Cheio, só que agora nós já... Que foi a proposta, eu respeito a visão que... Mas só que agora nós já apagamos ali, o Saadio, vamos ver, se o senhor tivesse manifestado antes, vamos lá. O que estava antes é o seguinte, o arquiteto e o urbanista... Não, mas aí vai voltar todas as correções que ele fez. Não, mas aí ele cola embaixo. Confia essa aí. Não, se ele voltar, ele vai ali. Vamos lá. O que estava antes era o arquiteto e o... Isso aí fala em deve, 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 o outro, ela deve contribuir. Tira esse deve formar os acadêmicos aí. Fernando, pode ajudar a envoltar o seu texto? Eu posso ler aqui. Fernando Diniz. Porque eu entendo que o seu texto é um texto mais objetivo, que diz coisas semelhantes, mas é bem mais objetivo e compatível com a noção de regra. Está recuperando lá, está recuperando. Espera aí, estamos tentando aqui recuperar aqui, o Napoleão. Vamos pôr os dois na tela. Embaixo é a redação alternativa, né? Põe em vermelho, por favor, essa redação alternativa e limpa de cima. Paga isso aí tudo e copia. Cola. Pronto. Põe em vermelho essa, limpa de cima lá, por favor, Zé Mauro. Vai tirar o tachado. Pronto. Zé Mauro. Saad. Colega Napoleão. Isso. Isso. Eu entendo que essa formulação me parece a formulação mais objetiva, que tem o objetivo o arquiteto e, portanto, estabelece realmente uma relação ética entre o docente e o formante. É verdade. O que eu queria falar. Colega Napoleão, relator. Olha, o objetivo dessa regra é estabelecer o quê? A obrigação de que o ensino, quer dizer, de quem se propõe a ensinar esteja voltado para formar arquitetos com competência e habilidades. Então, tudo que está dito aí corresponde a esse objetivo da regra. Só que algumas coisas são ditas, às vezes, de forma mais informal e outras de maneira mais técnica. Eu quero que a formulação final, a última formulação, ela é mais precisa na utilização de termos técnicos ligados à docência, e daí a contribuição dos professores aqui, que são conselheiros. Mas, Napoleão, o deve contribuir não determina nada. Eu acho que deve contribuir fica... Deve contribuir para quem? Para outro professor? Com outro professor? É porque a primeira colocação fala deve formar. E, na verdade, o entendimento que me parece que foi estabelecido, a partir de uma abordagem mais técnica, é que esse professor não forma. Ele contribui para a formação. Não é isso? Então, é nesse sentido que a regra foi aprimorada, o texto, para não estabelecer um equívoco conceitual da atividade docente. Penso que seja por isso que ela foi assim colocada. Entende? É nesse sentido aí. Então, acho que é pertinente. Se entende que o segundo, o texto em vermelho está melhor do que o original. Eu entendo que é pertinente à... Tá, colega Geraldine. Não estamos ouvindo, viu, Geraldine? Som. Solta. Eu entendo que essa segunda versão, já acatada pelo coordenador Napoleão, é uma evolução da primeira discussão. A contribuição aqui da colega Cláudia e do conselheiro Fernando Costa, trazem os termos que são utilizados hoje pelo sistema educacional, facilita depois uma compreensão para a leitura, que é necessária e importante depois, por parte dos colegas que estão lá no sistema educacional. E eu entendo também que o deve contribuir para a formação também tem muito a ver com a questão do trabalho coletivo. O professor, ele não forma, ele não torna ninguém competente sozinho. Ele é parte de um conjunto, de um projeto pedagógico, de uma equipe que trabalha em prol da formação adequada do profissional. Então, eu acredito também que essa segunda redação vem nessa perspectiva. está mais evoluída, e acho que fica melhor assim. Você concorda? Então, por favor, se todos concordam, então vamos eliminar ali a primeira redação. Agora, eu sempre lembro isso, que esses devem contribuir, devem se esforçar, não determina nada. Não determina nada. Vamos prestar atenção nisso. Vamos voltar então ao Heitor aqui. Não, senhor, no texto original, não, deve ser mais, exatamente. Presidente, a regra anterior tem que deve empenhar-se. Vamos lá. Essas coisas não deixam a coisa com difícil aplicação. Como é que você vai saber se ele se empenhou muito ou pouco, ou mais ou menos, ou o suficiente? Pois é. Vamos lá, mas vamos em frente. Se está acolhido pelo plenário, o plenário é mais sábio. Colega Heitor, voltamos então à sua... Bom, então a ideia é ter uma regra bastante objetiva. Cumprir o que está determinado no projeto pedagógico. A emenda e o conteúdo programático da disciplina. Está sugerindo a comissão. O colega Chico quer dar uma contribuição, depois vamos ao relator. Eu até busco compreender a preocupação do colega Heitor, que também é minha, visto que, como eu sou professor há muitos anos, há 30 anos, apesar de não parecer, mas, enfim, isso é uma coisa que nos aflige. Por outro lado, nós sabemos como é que se dá o processo de atualização dos planos pedagógicos das universidades. É um processo lento, é um processo que nunca acompanha um ritmo que seria o adequado, sobretudo no momento em que nós vivemos, em que o conhecimento é tão dinâmico, as novidades surgem a todo momento. Então, a minha experiência pessoal é de que é muito comum que, guardadas aquelas questões básicas, aquelas questões que são essenciais, sempre é necessário o professor, através do plano de curso, buscar atualizar permanentemente aquilo que é ensinado aos alunos, administrado aos alunos. Na minha experiência pessoal, na universidade onde eu trabalho, todos os semestres, os planos de curso, vis-à-vis das ementas, são sempre objeto de discussão em reuniões das áreas técnicas do departamento, onde os professores todos se reúnem e votam os planos de curso. Nesse sentido, eu temo que colocar nos termos que o colega Heitor colocou, além de oferecer uma dificuldade operacional muito grande, na medida em que é fundamental que esses planos de curso sejam permanentemente atualizados, e digo mais, são eles que acabam levando à atualização das ementas, é o processo que acontece a eles, e, do outro lado, a dificuldade do CAL, é interferir com essa profundidade, numa atividade que é tão da natureza da academia. Então, nesse sentido, é que eu me coloco contrário à admissão dessa proposta do Heitor. Colega Fernando. Eu gostaria de defender a proposta do Heitor, ser contrário à colocação do Chico, porque, na verdade, pelo que eu entendi da proposta do Heitor, é que o que ele está querendo é que o profissional arquiteto-urbanista, o professor, ele cumpre o contrato que ele tem em Constituição, ou seja, ensinar aquilo que o projeto pedagógico estabelece. As inovações que são inseridas, geralmente elas são inseridas em termos de metodologia de ensino, mas a ementa, ela tem ligação direta com a diretriz curricular, que é uma norma nacional. Então, se a norma nacional estabelece que ali tem que ter um determinado conteúdo profissionalizante, aquele conteúdo tem que ser dado na disciplina. Então, eu gostaria de defender a proposta, acrescentando apenas que, no final, os conteúdos programados da disciplina, da arquitetura e urbanismo, constantes do projeto pedagógico do curso. Ok, perfeito. Isso mesmo. Constante no projeto pedagógico do curso. Bom, temos uma proposta de exclusão, você mantém? Uma proposta de exclusão, e esse texto... Vamos ouvir a relatoria, então, por favor, Napoleão. Eu entendo que essa regra proposta pelo conselheiro Heitor, ela até, ela subsidia e complementa a que nós discutimos anteriormente. Porque ela objetiva mais as obrigações do professor em relação à conduta ética, à formação profissional. Na primeira, ela é uma regra mais abstrata, mas essa segunda, ela captula de maneira mais objetiva até, e fortalece a anterior, em qualquer tipo de processo ou denúncia. E eu creio que ela é interessante ser acrescentada... Então, você acolhe, né, Napoleão? Acolhe, né? Está certo. Bom, então, nós temos aqui a proposta do colega Heitor, acolhida pela relatoria, e a proposta de supressão. Proposta de supressão, mantida pelo colega Chico. Então, vamos à votação. Se os colegas estão informados, Fernando Costa, está certo ali o texto? Pode tirar sobre sua responsabilidade, né? Pode retirar. Bom, então nós temos... Eu vou perguntar ao plenário, então vou consultar o plenário, eu peço a atenção do plenário. Vamos entrar em votação aqui. Eu vou consultar ao plenário. Primeiro, sobre a supressão, quer dizer, a supressão dessa proposta ali escrita. Está certo? Os que tiverem acordo com a supressão dessa regra sem número, por favor, se manifestem. Um. Dois. Os que estão a favor da manutenção desse texto acolhido pela relatoria, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte abstenções? Não. Então permanece o texto como incorporado. Vamos, na sequência, ao item 4.4. Colega Fernando Diniz. O 4.4 era referente, porque eu acho difícil a gente impor uma regra, como o arquiteto urbanista deve divulgar esse código, a legislação das demais normas entre os profissionais em formação. Eu digo isso em relação a um professor, por exemplo, dedicado à história da arquitetura do Renascimento, ou um professor de acústica e tudo. Ele pode ser atuado porque no curso dele ele não divulgou o código. Então eu acho que deveria ser algo assim, deve divulgar os princípios desse código, porque ele pode fazer isso até por meio da sua atividade de ensino, em diferentes assuntos. Então deve divulgar os princípios desse código. Deste código e da legislação. Não, eu acho que poderia cortar a legislação. Da legislação e das demais normas. Não, acho que deve divulgar os princípios desse código entre os profissionais em formação. E exclui a legislação e demais normas? É porque eu penso em um professor que não está atuando exatamente em uma disciplina relacionada a isso. Ou de história da arquitetura, ou uma disciplina mais técnica. Bom, o relator, Napoleão, acolhe? Então vamos lá. Se todos concordarem, a relatoria já acolheu. Tudo bem? Então vamos adiante. Pode tirar e tirar a tarja, José Mauro. Item 4.6. Temos destaques dos colegas Fernando Diniz, Paulo Saad e Laércio. Fernando. A nossa dúvida, se foi discutido com os colegas em Pernambuco, é que é muito difícil de medir isso. Qual a capacidade do profissional, se o arquiteto urbanista deve evitar assumir simultaneamente diferentes possibilidades profissionais. Acho que isso é algo que ele tem que encontrar uma forma de se adequar. Caso ele não consiga fazer isso, ele vai terminar incorrendo em alguma falta. Alguma falta ética que está prevista no Código. Mas é muito difícil de medir isso. Mesmo jornadas de trabalho sobrepostas? É só isso. Mas ele pode assumir diversos projetos que ele pode não dar conta. Como é que a gente vai poder julgar isso? É só uma dúvida. Certo. Está bom, você está colocando como dúvida. Colega Saad. É, a questão é simples. Eu entendo que esse é um problema histórico da nossa categoria, e está na hora de a gente começar a resolver. É claro que tem um nível de subjetividade, como todas as questões éticas têm um nível de subjetividade. Alto nível, às vezes. Para isso, existem as comissões de ética estaduais e a avaliação de cada conselheiro. Se não precisava, se fosse algo tão preciso, não precisava conselheiro. O conselheiro está aí para avaliar, para fazer os pesos, para estudar as situações. Esse princípio parece um princípio claro. Essa regra parece uma regra clara. Ela tem, a sua aplicação é subjetiva. Agora, tem algumas situações, Fernando, que eu acho que são as situações mais preocupantes, que são as situações que são perfeitamente imensuráveis. situações de jornadas de trabalho sobrepostas, efetivamente. Situações em que os serviços e as tarefas obtidas são de extensão e conteúdo gritantemente inviáveis para um profissional. E, com isso, é preciso que o profissional respeite o conjunto do mercado de trabalho, o conjunto dos profissionais. Quer dizer, a possibilidade de acesso ao trabalho é um desejo de todos e uma responsabilidade de cada um. Então, é preciso que o arquiteto tenha um compromisso ético com a participação dos profissionais no trabalho e a garantia da qualidade e da responsabilidade dos trabalhos. É isso. Essa é uma regra, eu diria, inclusive, quase que permanente em todos os códigos de ética que a gente estudou. trata exatamente dessa questão da qualidade, da responsabilidade, medida na compatibilidade com relação às tarefas assumidas pelos profissionais. O Canetinha, por exemplo, ele está incluído nessa questão aí. Existem situações de assambarcamento profissional com nível de qualidade e responsabilidade praticamente insuficientes ou deficientes que prejudicam muito o andamento de empresas, o andamento de equipes de trabalho. Essa é a questão. E existe, como eu disse, algumas questões especificamente determinadas. É o caso de um cara que é da prefeitura, trabalha na prefeitura, trabalha, dá aula e ainda tem um escritório particular. E aí, se você for ver, ele tem um compromisso com a qualidade, uma fragilidade absoluta. Porque não é possível que uma pessoa possa fazer três coisas ao mesmo tempo, sendo que, muitas vezes, se você for ver o horário de trabalho dele, ele tem, na verdade, três ou quatro, entendeu? É isso. Então, essa é uma questão, como eu disse, que não... Pedro, para concluir, por favor. Não tem uma especificidade que chegue a criar constrangimentos específicos para uma situação dúbia. Eu acho que são situações claras e que vão ser analisadas pelas comissões de ética, cada qual com a sua avaliação. Obrigado, Saad. Bom, já há informação de um dos membros da comissão, já está... Depois voltamos ao Fernando Diniz para ver se ele está esclarecido. Colega Laércio. A minha fala vai no sentido da clareza desse texto. Não vou discutir o mérito e tal, que eu acho que o colega Saad discorreu bastante sobre isso e aprofundou bem essa questão. A minha questão é da clareza, porque, primeiro, o termo, quando se usa a expressão em especial, eu acho que a boa técnica de redação tenta se evitar esse em especial. Ou a gente corta, para lá, na minha sugestão, é que a gente conta a sua extensão e conteúdo e para por aí, ponto, ou a gente começa a caracterizar e discriminar todas as situações como foram colocadas aqui. Primeiro, uma delas é contra jornada de trabalho sobreposta. Isso poderá... é uma discriminação de um fato que leva ao conteúdo, ao mérito dessa regra. Ou a gente estabelece uma relação de todas as atividades que estão dentro dessa regra, que sejam admitidas nessa regra, ou a gente para no conteúdo e fica de forma genérica. Então, a sua proposta, pelo que eu entendi aqui, seria que sejam incompatíveis, no final, que sejam incompatíveis quanto à sua extensão e conteúdos, quanto à sua extensão, vírgula, conteúdos e quanto à jornada... Na realidade, a minha... eu pediria daí da comissão no seguinte sentido. Ou eles discriminam, eles têm já todos esses fatos discriminados, e um deles é jornada de trabalho sobreposta, ou para lá. Então, eu gostaria de ouvir a comissão nesse sentido de qual o pensamento. Então, vamos lá. Colega Napoleão. A questão da... Porque é assim, aqui se fala de extensão e conteúdo e jornada de trabalho sobreposta, né? Então, aqui já se discrimina três situações objetivas. Se acrescentarmos aqui... Uma proposta aqui até sugerida pelo conselheiro Chico Oliveira. Se colocarmos aqui, extensão, conteúdos e distâncias, além de jornada de trabalho sobreposta... Sua extensão, conteúdos, distâncias e jornadas de trabalho sobreposta. Essa é a proposta, né? Ficaria mais objetivada. Distâncias e jornadas de trabalho superpostas. Não é isso? Distâncias e... É isso, não é, Napoleão? Está bem? Colega Fernando. Eu concordo com o mérito da proposta, mas eu continuo... Fica muito pouco claro para mim como é que a gente vai medir isso. Eu acho que uma proposta concreta seria levar isso para as recomendações. Em vez de regra, eu quero dar uma recomendação. Então, vamos lá. A sugestão do colega Fernando Diniz passar para as recomendações. Colega Fernando Costa, depois eu peço aqui para nós ouvirmos aqui o nosso convidado aqui, o colega Menezes Júnior. Vamos lá. Presidente, eu acho que o mérito dessa regra, ela quer atacar exatamente aquele cara que, além das 40 horas que ele dedica a um trabalho, ele é responsável por mais de 250 obras em execução. Então, levando para o extremo. Então, nesse sentido, eu acho que essa última colaboração foi boa. Eu só tiraria a distância porque a distância já está na extensão. A extensão do trabalho inclui. Não só a extensão física de localização, mas a extensão da duração do trabalho, a complexidade do trabalho, está tudo dentro de extensão, no meu entendimento. Mas eu acho que a regra, ela quer exatamente atacar esse ponto. A superposição de jornada de trabalho ou de trabalho. Concordo. Acho que é necessário botar a distância. Não, se concordar, a gente só tira. Acho que é necessário porque, às vezes, é uma obra num estado ou está no outro. Entende? Tá, tá, tudo bem. Então, José Mauro, distância, vírgula, conteúdos, vírgula, distâncias e jornadas. Extensão, vírgula. Eu peço aqui o plenário, aqui, para nós ouvirmos o colega Júnior, se todos concordarem. Júnior. Pode falar daí mesmo, Júnior. Tá dando defeito. Como? Tava dando defeito lá. Eu falo aqui, eu falo aqui, rapidinho. Pessoal, olha, bom dia a todos. Eu, assim, sindicalista, alguma, não tenho nenhuma pretensão, acho que de polemizar. Mas o fato é o seguinte, eu acho que esta regra que está aí colocada, peço a ajuda do Chico e alguns ex-crieiros aqui. Eu sou dos creiros leves, cinco anos, então, compreendam. O fato é o seguinte, esse tipo de regra é uma regra do ponto de vista da relação do conselho com as empresas e os profissionais. Me desculpe, isso não é uma regra do ponto de vista ético. Jornada de trabalho sobreposta, ora bolas, o que é isto? A gente lá nos conselhos, Geraldine, me ajuda, nós tínhamos lá aquela preocupação de um empregado seletista público não assumir responsável técnico por uma, duas, sei lá quantas empresas, dele, dele, associado com o outro. Afinal, ele ganhava três mil reais lá, abaixo do mini profissional. E assim vai. E nós temos na Nova Cap, situações diversas, inclusive com engenheiros. Aliás, era mais comum isso. E os arquitetos, o que fazem na informalidade, fazem mesmo. Outro dia eu soube de um caso periclitante, amigo nosso, Haroldo. Então, eu, sinceramente, acho isso absolutamente fora do contexto de uma regra ética. Acho que isso é uma regra do ponto de vista da relação do conselho na questão de registro. E se a gente aceitasse a regra no geral, tudo bem, isso é só uma declaração de voto para terminar, outro. Eu acho que a questão da jornada de trabalho sobre a imposta é absolutamente de encontro às questões mais contemporâneas do mundo do trabalho, que estão colocando, sim, inúmeros desafios para os profissionais, ainda mais profissionais liberais, que têm capacidades diversas de exercer suas atividades em setores diferentes da sociedade. Agora, é claro, o que não dá é aquela velha regra, o sujeito é empregado público, tem uma empresa, outro emprego público, isso aí tudo bem, mas aí são situações que não é propriamente a regra, o problema não é o fato de isso existir, e sim a consequência disso, na relação dele com o seu cliente, seja a sociedade, seja um cidadão, uma pessoa física ou uma empresa. Então, se for para manter a regra, pelo menos aquela coisa de jornada de trabalho sobre a imposta, me parece completamente fora do contexto. Deixa eu ver se eu entendi aqui, Júnior. Júnior. Quer dizer, você entende que se um arquiteto, por exemplo, ou qualquer um médico, ou um engenheiro, ou um advogado, se ele assina dois contratos para estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, quer dizer, tem uma jornada de trabalho em um local e no outro local ao mesmo tempo, isso não é uma falta ética? Mas é o que diz o texto ali, não é? É o que diz o texto. Jornada de trabalho é uma pessoa que não é necessária, ou a pessoa que não é necessária? Então, mas é exatamente isso que diz o texto. Bom, está bom, está registrado. Está registrado. Está bem, obrigado, Júnior. Colega Miguel Pereira. Colega presidente, eu estou me manifestando pela primeira vez nesse debate, é porque eu estou de acordo com a proposta da comissão. Mas acho que o tema que a gente acabou de discutir da docência e agora da superposição de práticas profissionais, esse problema precisaria uma reflexão maior da nossa parte, porque a docência, o docente competente e o profissional de projeto também competente, existe na Universidade Pública Federal, vários e vários fatos que incorporam essa falta de ética, que são os professores com tempo integral e dedicação exclusiva, que são professores competentes, mas ao mesmo tempo esses professores, com dedicação exclusiva ou tempo integral, têm o seu escritório. Isso é ilegal e é antiético. E isso é comum, principalmente nas universidades federais. Está certo? Então, eu acho, eu, por exemplo, fui professor com dedicação exclusiva durante os oito anos que eu estive na Universidade Brasília. Porém, a Universidade Brasília, naquela época, ainda era a universidade moderna, pretendida pelo Darcy Ribeiro. Tinha o centro de planejamento junto à universidade, junto à Faculdade de Arquitetura, criado pelo Oscar de Maia, que tinha a função de fazer com que os professores com dedicação exclusiva tivessem uma sua prática profissional. Continua até hoje o único exemplo na Universidade Brasileira. Oxalá isso pudesse ser retomado, etc., etc. Mas esse problema ético é muito grave. Na Universidade de São Paulo, onde eu sou aposentado hoje, eu nunca fui tempo integral, porque eu disse que, depois da Universidade Brasília, nunca mais eu seria dedicação exclusiva, porque eu precisaria de uma forma de prática profissional. Se submeter à profissão. O Grefgen enfatizava muito isso, quer dizer, que até para ele atuar escrevendo e tudo, ele precisava se subordinar à profissão. Era a expressão que ele utilizava, se subordinar à profissão. Bom, colega Saad. Eu queria terminar esse exercício daqui, pelo menos. A questão da qualidade e da responsabilidade. Saad. Alô. 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 Nós estamos fazendo aqui a discussão da qualidade e responsabilidade. Nós, na comissão, dividimos essa questão em duas diferentes regras. Essa regra, consultando aqui o conjunto da nossa minuta, ela é especificamente direcionada a essa questão do profissional, da jornada de profissional empregado. Tem um outro item que fala exclusivamente da questão dos profissionais do canetinha que presta serviços. Essa é, portanto, a questão da jornada de trabalho, ela tem uma centralidade. Por isso, ela foi colocada daquela maneira, em especial com relação à jornada de trabalho. Na verdade, o que é? É que essa jornada de trabalho, ela existe e, além dela, existem outras. Como citou agora o caso ali, um caso que eu acho um caso sério, que é o caso dos 40 horas DE, das universidades públicas. É uma coisa bastante complicada, isso aí tem que assumir uma dedicação exclusiva e, de fato, na prática, não corresponder a esse compromisso. Mas o que eu quero dizer é que existem uma série de outros casos. Eu estou dizendo, assim, empresas públicas, empresas privadas, que, na verdade, prejudicam muito não só a qualidade e a responsabilidade, como prejudicam a questão dos colegas profissionais, que acabam não tendo espaço de desenvolvimento profissional, não tendo, porque esse afã acaba sambarcando as possibilidades dos outros colegas, que é um problema ético também de bastante importância, sobretudo a questão das equipes profissionais. Portanto, esse item, agora vendo o conjunto da minuta, realmente ele é um item preocupado com essa especificidade. Tem um outro que é com relação à questão dos canetinhos prestadores de serviço, basicamente a questão dos que trabalham nas prefeituras, assinando não sei quantas obras, não sei quantos projetos e tal. E diria que essa questão, ela é para ser mensurada pelos coordenadores, pelos conselheiros relatores dos processos. Nós não podemos aqui fazer o julgamento. Agora, o que não dá é para a gente deixar escapar, como acontecia lá no CREA, onde havia canetinhas com 40 obras e não sei quantos projetos e RTs, inclusive, e isso não implicava em nenhuma consequência ética, mesmo que os clientes colocassem enxurradas de processos contra esse cidadão. Deu para entender. Obrigado. Obrigado. Então, bom, houve acordo aqui entre a comissão e os colegas do plenário. Eu acho que podemos... Colega Celso, desculpe, eu estou um pouco angustiado aqui, porque nós temos um capítulo quinto pesadíssimo, que tem muitas solicitações, e temos o restante da pauta. Então, eu peço especialmente aos colegas da comissão, Napoleão, relator e tudo, que conhecem bem o assunto, se puderem ser mais objetivos nas suas abordagens, para o esclarecimento especialmente, seria muito bom, muito bom mesmo. E os colegas que já estiverem contemplados por outras intervenções, por favor, também eu peço, como falei ontem, peço ajuda para que nós não tenhamos prejuízo em assuntos que têm data e que precisam ser discutidos nessa reunião. Colega Celso. Eu serei brevíssimo, senhor presidente. Na verdade, o que eu vou falar é apenas uma sugestão. Eu estou recebendo de Mato Grosso do Sul várias sugestões de Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Dourados, e me chega, e eles estão acompanhando essa reunião, e me chega a todo momento informações. Eu estou perdido. Eu gostaria que alguém pudesse me ajudar, ou então tivéssemos uma metodologia para que isso pudesse acontecer. Eles estão todos assistindo lá. Então, eu recebi aqui várias, já um pouco passado, já tinha sido discutido, passei lá para o Napoleão, mas fica aqui uma sugestão, que é importante que os Estados participem, porque eles estão assistindo a essa reunião, todos, das comissões de ética. Certo. Eu esclareço ao colega e aos que nos assistem, esse é um primeiro passo para tornar mais transparente a ação dos conselheiros do Cal Brasil. Está nos nossos planos, e nós estamos estudando, a possibilidade de interatividade. Agora, enquanto não temos isso tecnicamente estudado, de modo que não perturbe a reunião, nem atente contra a lei, enquanto nós não fecharmos isso daí, naturalmente os colegas conselheiros podem receber as observações que receberam, e a seu juízo. Quando entenderem que o conselheiro acolhe isso e apresenta como sua própria contribuição, ele apresenta. Agora, se ele não acolhe, na sua função de representante do Estado, ele não tem obrigação de simplesmente, porque recebeu uma contribuição, verbalizá-la. Eu acho que isso não contribuiria para o bom andamento dos trabalhos. Então, o conselheiro, obviamente, ouve seus colegas, via internet, pessoalmente, por telefone, por SMS, e quando entender que ele acolhe e que deve apresentar, ele apresenta, a qualquer tempo, a qualquer tempo. Agora, se for possível, o ideal seria que fosse no tempo em que está sendo discutida a matéria, para não ter que se voltar à matéria já vencidas, já decididas pelo plenário. Obrigado. Certo? Agora, no futuro, é compromisso da administração do CalBrasil buscar a maneira que também viabilize, além da transparência, uma maior participação dos colegas que nos assistem. Por enquanto, fica dessa maneira. Podem escrever para os seus conselheiros e eles tratam do assunto aqui. Bom, está certo, então? O 4.6 está pacificado, podemos ir adiante. E tem 4.9. Colegas de Slane. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação no 4.7. 4.7, então. Tem uma proposta aqui de concisão. Questão fora do mérito, apenas redacional. Vou dar a sugestão. O arquiteto urbanista, no exercício de fiscalização, controle ou gerenciamento técnico de serviços de arquitetura e urbanismo, deve, é o arquiteto urbanista, deve ter sua participação elaborada sobre critérios estretamente técnicos e funcionais, de forma clara e fundamentada. Ou seja, a proposta é retirar toda aquela parte aí de abster-se de atitudes e juízos privados. Então, vamos lá, vamos escrever. Vamos lá. Eu vou falar novamente, então. Eu sugiro o seguinte, olha, não tente corrigir aí, não. Mantenha o texto original, por favor. Mantenha o texto original. Volta, volta, volta. Isso. Eu vou falar. Agora copia e põe abaixo 4.7A e vamos fazer as correções para que depois nós possamos comparar os textos. Isso, 4.7A. Esse em vermelho aí. E vamos lá. Você pode editar, por favor? Sim. O arquiteto urbanista, no exercício de fiscalização... Então, isso, apaga... É igual. Isso. Aí, no exercício. Sobre isso, coloca, no exercício. No exercício de fiscalização, vírgula, controle ou gerenciamento técnico, tiro de contratos, ficaria de serviço de arquitetura e urbanismo, deve ter sua participação elaborada sobre critérios. Não, não. José Mauro, faço o seguinte. Deve, vamos lá, deve ter... Sua participação... Elaborado ou pautado, eu acho que esse termo poderia melhorar, sobre critérios estritamente técnicos e funcionais... Pautado em... Pautado em... Pautado em... De forma clara e fundamentada. E funcionais. Agora, apaga tudo até a vírgula. Isso, até a vírgula. Isso, por favor. De forma clara e fundamentada. Pode tirar a vírgula. Isso. Arquiteto e urbanista no exercício de fiscalização, controle, gerenciamento técnico, serviço de arquitetura e urbanismo, deve ter sua participação... Deve pautar sua participação... Não é isso, Islânia? Deve pautar sua participação por critérios... Bom, tudo bem. Deve pautar sua participação, é isso. Deve pautar sua participação por critérios... Em critérios... Pode deixar... Isso. Pautar, tiro o teto... Sua participação em critérios técnicos e funcionais de forma clara e fundamentada. Bom, temos aí uma proposta de... Uma substitutiva. Vamos ouvir, então, aqui o relator. Eu considero que a proposta da comissão é mais precisa em relação ao objetivo da regra. Assim, para quem vai utilizar essa regra do ponto de vista prático, ela se torna mais precisa. Então, como ela foi motivo de muita discussão interna em relação a esse conteúdo, eu proponho manter o texto original. Bom, a informação esclarece, mantém? Não. Então, alguma observação a mais? Podemos votar entre um texto e outro, entre uma proposta e outra? Os colegas estão compreendendo ambos os textos. Então, como de hábito, nós votamos primeiro à emenda. Os que estiverem de acordo com a emenda substitutiva, que é o que está em vermelho, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três. É engraçado, ela é feminina. Agora, os que estão de acordo com o texto da relatoria, da comissão, por favor, se manifestem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis. Isso é abstenção, Saad, ou é voto? Dezessete. Dezessete. Abstenções? Uma abstenção. Então, a ala feminina votou numa direção, a ala masculina noutra, e houve uma abstenção. Pode apagar. Que horror. Quem foi, quem foi, que se absteve. Item 4.9, e colega Gislaine. Presidente, o item 4.9, na verdade, nos parece que ele se envolve na questão contratual, estabelecendo o que deve constar em contrato, e, talvez, não constando tudo isso aí que está previsto, talvez não, considere aí uma falta ética. Então, o entendimento e a proposta da discussão é de que a questão contratual é particular entre cliente e arquiteto, e não seria detalhadamente uma função do código de ética. Ou seja, a proposta é de supressão. Bom, proposta de supressão da colega Gislaine. Alguma observação? É interessante que teve um outro Estado que insistiu muito na inclusão dessas questões contratuais, como o princípio ético, até para facilitar eventuais conflitos de entendimento no momento de julgar um processo ético, tendo as questões especificadas em contrato, fica mais fácil de apontar a responsabilidade e preservar a sociedade, no fim das contas. Vamos ouvir a comissão, então. A comissão é ele. Eu queria fazer uma observação esclarecedora com relação à questão que ela colocou. Eu fiz parte da Câmara de Arquitetura do CREA nos últimos três anos, entrei para sair, e, por acaso, acabei, por um acaso do destino, virei coordenador da Comissão de Ética do Rio de Janeiro, uma comissão enorme, complicadíssima, mais da metade dos processos éticos tinham a ver com os contratos. Com a ausência do contrato, com a ausência do destrato, e com detalhes que o contrato não previa, e que, por isso, o cliente reclamava. Então, na verdade, Gislaine, eu acho que o contrato acaba não sendo uma questão particular. Acaba se tornando, ao nível do conselho, uma coisa pública. Nesses tantos casos. Se fosse uma coisa só particular, talvez a gente não tivesse esses embrólios éticos que a gente tem, e não são poucos. Essa questão da especificação, nós discutimos muito isso. Isso, na verdade, é a discussão mínima dos modelos de contrato mais sintéticos dos tantos que foram analisados. A gente analisou, eu analisei, o pessoal do Rio analisou, os modelos de contratos, para saber como é que funciona o contrato genérico e outros contratos dos processos éticos. E essa especificação é o que o contrato mais simplório tem. Devo dizer que a gente registrava 50 empresas por mês lá, e todas tinham um contrato de prestação de serviços, porque era permitido isso, não precisava contratar. 80% tinha contrato de prestação de serviços do responsável técnico. Então, a gente tinha acesso a contratos de prestação de serviços que estavam sendo feitos naquele mês. E essas especificações são as mínimas. E esse estudo da existência do contrato, ele, na verdade, pretende também não só dar à sociedade uma posição de que o arquiteto é transparente nos seus compromissos, como também estabelecendo uma racionalidade na operação das comissões de ética. Porque muitas dessas... Havia uma perda de tempo enorme das discussões e mesmo desses processos como um todo, em função da mera ausência de contrato. Então, essa é, na verdade, um esforço no sentido de realmente garantir que, na prática, porque a prática, na verdade, é isso, no contrato, a ética é 50% do contrato, a gente ter uma equação organizada e objetiva. É isso. Obrigado. Obrigado, Saad. Vamos ouvir o relator aqui. Proposta de supressão. A comissão mantém a proposta que foi apresentada, só relacionando. São obrigações para com a profissão, esse capítulo. E o primeiro princípio, o arquiteto urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade, é o que rege a elaboração desta regra. Bom, então, se os colegas compreenderam, vamos votar, então. Os que estiverem de acordo com a supressão... Presidente, presente. Desculpa. Pois não, Gilane. Eu vou retirar. Eu vou retirar porque eu acho que os esclarecimentos foram bastante convincentes no entendimento da proposta. Então, a gente retira. Obrigado, Gilane. Então, permanece, por favor, Zé Mauro. Vamos para o item 4.10, colega Fernando Diniz. E o colega Roberto Simão. Eu volto a insistir nesse ponto, porque eu gostaria de pedir a supressão desse item, porque é o mesmo caso do 4.6. Ele está basicamente detalhando uma série de situações que estão contidas já na regra 4.6, que eu tinha recomendado já levar para as recomendações. Então, eu venho sugerir a supressão ou levar isso para as recomendações. Certo. O colega Simão. Alô. Alô. A preocupação aqui se dá no caso do pessoalmente ali. Na minha interpretação e na minha experiência de trabalho, obviamente, nós temos envolvido nos nossos escritórios muitos profissionais, e, obviamente, um deles sempre, ou dois ou três, está envolvido com as atividades daquela oficina. Então, o fato de ser pessoalmente, eu acho muito complicado, porque, se nós colocarmos isso, levando para a escala paulista e carioca, por exemplo, ou mesmo mineira, onde nós temos empresa com 400, 300, 100, 200 arquitetos trabalhando, e com inúmeras obras, é impossível que o titular dê assistência a todas elas, a não ser através de rounds de discussão com seus técnicos, seus parceiros, colegas de trabalho, sobre todas as matérias em curso. E, se nós levarmos isso na escala internacional, e pegarmos um Richard Meyer, por exemplo, então, não poderia projetar, porque ele teria que, nunca, porque ele teria que estar circulando por todos os cantos do mundo e não estaria projetando. Então, eu acho que essa, não sei se no total, no todo ou no particular, mas alguma coisa tem que ser feita com relação a esse item 4.10. Vamos ouvir o relator. Colega Napoleão. Bom, realmente, essa regra 4.10, ela, de certa forma, é muito parecida com aquela que nós discutimos aqui, a 4.6, que houve até as alterações e, enfim, até o aperfeiçoamento. Eu creio que a retirada da regra 4.10 não estaria prejuízo à proposta do Código, porque, realmente, o que ela trata, trata também a regra 4.6 de forma mais sintética. Então, eu sou a favor da contribuição do conselheiro Fernando Diniz. Bom, se todos concordam, colega Saad. Pois não? A questão é a seguinte, essa é a tal regra que eu me referi, da prestação de serviço. A outra é de jornada de trabalho. A questão do pessoalmente, Simão, eu compreendo perfeitamente o que você está dizendo. Entretanto, o que acontece é que a gente tem, na nossa resolução 21, as diversas discriminações dos serviços que são feitos. Então, por exemplo, a minha experiência de empresa grande, de projetos e obras, que não é internacional, mas é no Estado do Rio, e que já é um embrólio, para ir à barra já é um embrólio, mas é o seguinte, são as ARTs. Então, você tem o RRT, o RRT de obra. Você distribui o serviço no escritório. Quer dizer, e a responsabilidade, ela é distribuída. É claro que o arquiteto de coordenação, ele não pode estar em todas as obras, porque ele é o coordenador e nem tem que estar. Agora, aquele arquiteto que é responsável por aquela obra, ele tem que estar pessoalmente, pelo menos uma vez por semana, sei lá, e não é o caso, não entra nesse método, porque, na verdade, a gente está apenas colocando uma regra ética, que é baseada em quê? É baseada na qualidade, na responsabilidade, na transparência para com o cliente. Basicamente, é isso. Eu entendo que, pessoalmente, pode ser tirado. Acho que não vejo, não vou fazer aqui um cavalo de batalha, mas é importante que a gente entenda que isso já é uma coisa que as empresas já resolveram e atendem pessoalmente. Claro que com aquele que tem aquele RRT daquele serviço específico. Então, essa coisa do... Porque, assim, também você garante que todos os profissionais do escritório da empresa tenham acesso aos acervos e às responsabilidades técnicas, e a distribuição não vai acabar prejudicando o dono do escritório, o titular daquele projeto. Essa é uma visão. A outra é a seguinte, eu entendo que existe uma... Essa é, por definição, a regra contra o Canetinha. A outra fala mais do Canetinha, que é o cara que trabalha no escritório, trabalha na empresa, trabalha no órgão público e caneteia. Esse aí é mais uma... A questão, digamos, é comum, mas comum. Que é o quê? O indivíduo que é o chamado arquiteto de porta de departamento de aprovação. Que é o cara que fica passinando as coisas... Esse Canetinha é que é... Ele não é atendido pela outra norma, viu, Napoleão? Então, eu acho que... Ou a gente funde as normas, ou a gente mantém as duas. Eu acho que funde, assim, do ponto de vista da redação. Obrigado. Obrigado, Saad. Colega Simão, depois vamos... Veja, Saad, eu compreendo a tua colocação. Acho que realmente existem questões envolvendo assinaturas de forma irregular, mas nós não podemos caminhar, quando nós estamos legislando aqui hoje, caminhar na contramão do que a gente vai vendo e querendo para os arquitetos e para as estruturas de escritórios dos profissionais que vão empresariando os seus negócios. Veja, nós temos uma assinatura, sempre de RRT, de responsabilidade sobre o escritório, sobre a empresa. Certo? E tem, obviamente, as RRTs que se disseminam dentro desse escritório, através das várias áreas, inclusive até divisão. Eu próprio também tenho esse, principalmente na questão da saúde. Então, eu, quando vejo um texto como esse, penso que possa dar uma interpretação antagônica a esse modelo que eu vejo que vai crescendo e de que tem que ser estimulado, que a gente possa mais e mais abrir um universo para a nossa profissão, entende, de mais trabalho e tudo mais. Não é possível que o titular, ou se cita explicitamente que o responsável e cria um texto grande, ou nós suprimimos isso, pode dar uma dupla interpretação e o titular acabar sendo acionado em função do pessoalmente. Entendeu? Eu vejo um problema nesse texto. Bom, vamos lá, vamos lá. Já tivemos duas manifestações de cada parte. Você me permite? Obrigado. Nós temos a proposta de supressão apresentada pelo colega Fernando Diniz e acolhida pelo relator. E temos a proposta de manutenção, já apresentada aqui. Então, eu vou perguntar primeiro, naturalmente, pela supressão. Os que estiverem de acordo com a supressão, por favor, se manifestem, levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Pela manutenção, um, dois, três, três. Abstenções? Duas. Duas. Então, pode suprimir o texto, por favor. Obrigado, colegas. Vamos lá. Item 4.11. Temos os colegas Clênio e Saad. Vamos lá, Clênio. Eu retiro. Retiro. Obrigado, Clênio. Colega Saad. Retira também. Obrigado. Item 4.17. Colega Gislaine. A proposta era de exclusão, no sentido de dar a obviedade. Porém, dadas aí as explicações constantes da comissão, de que é importante citar em artigos tudo o que é considerado fundamental e que possa ser capitulado, a gente retira também. É, para evitar alegar desconhecimento. Então, bom, são 12h30. Podemos ficar mais 30 minutos até uma hora? Ou os colegas preferem, antes de entrar no próximo capítulo, almoçar e voltar? Melhor? Então, vamos suspender a sessão agora e retornaremos à tarde com o capítulo 5, que é um capítulo que está muito pesado, tem destaques em todos os itens, à exceção de três. Então, vamos ver se nós voltamos aí com o empenho redobrado em ouvir toda a matéria, toda a discussão de qualidade, mas do modo mais sintético possível. Muito obrigado aos colegas e às duas horas, dá para marcar duas horas? Duas horas? Em vez das 14h30? Então, 14h. Obrigado. E aí Obrigado.